A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registro aqui a presença do deputado Vitória Júnior, vice-presidente dessa comissão. Deputada Ana Paula, que também requereu, que subscreveu para a audiência, para a realização dessa audiência. Deputado Coronel Henrique, deputado João Vítor Xavier e o deputado Binda Bulanço. Passa essa primeira fase dessa reunião, que compreende a audiência pública. Essa reunião tem a finalidade de debater o sistema aeroportuário da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, a curto prazo, que as concessionárias do aeródromo, a escola de aviação, as empresas vocacionadas à aviação, possui para interromper as atividades do aeroporto Carlos Prats e o impacto dessa desmobilização para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte e Minas Gerais. A presidência convida a tomar na cena da mesa os seguintes convidados. Aeron Duarte, dela, subsecretário de mobilidade da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Fábio Alexandre, vice-presidente da FIENG, representando Flávio Rosco, presidente da FIENG. Giovanni Galberto Telles, vice-presidente de Assuntos Econômicos, representando CDL. Sérgio Kennedy Freitas, assessor da Empresa Brasileira de Infraestrutura Infraero. Estevam Lopes, presidente da Associação Voa e Prats. Cláudio Jorge Silva, de Empresa de Manutenção de Helicópteros. Henrique Viana da FUMEC, Leisa Peixoto Sena Laje, curso de piloto Astronauta em formação no Carlos Prats. Bom, bom dia a todos, a todas, deputados que aqui participam dessa audiência. A gente, deputada Ana Paula, que juntamente nós tivemos essa iniciativa de realizar essa audiência, desse problema tão grave que está acontecendo, não só para Belo Horizonte, mas para toda, para Grande Belo Horizonte, para a região metropolitana, mas para toda Minas Gerais. A aeroporto, sistema aérea é um problema que afeta o desenvolvimento de todo o nosso Estado. E aí eu relembro, deputado Vitório, você ainda não era deputado, naturalmente estava lá fazendo sua política lá em Ribeirão das Neves, quando, há seis anos atrás, houve um movimento de transferir alguns voos do aeroporto de Confins, voos de aviões de grande porte do aeroporto de Confins para o aeroporto da Pampulha. E nós lideramos aqui, pela Assembleia Legislativa, um movimento para que isso não acontecesse. A justificativa era que o aeroporto da Pampulha era mais perto, era mais fácil o acesso para as pessoas terem essa facilidade de chegar até o aeroporto. E o aeroporto de Confins tinha passado por uma grande reforma, grandes investimentos pela empresa que está lá, até hoje, administrando. E nós fizemos um movimento aqui de resistência para que isso não acontecesse. Quem entende aqui, nós temos pessoas aqui que entendem bem de aviação, o aeroporto de Confins hoje é um hub, que, aliás, até perdemos muitos voos internacionais e para outros pontos, e logramos eles naquela época. O que se queria fazer no aeroporto da Pampulha, de se transferir os voos de jatos de grande porte, não foi realizado e se manteve aqueles voos para o aeroporto de Confins. Muito bem, justificativa na época que o aeroporto da Pampulha era subutilizado, mas também nós não podíamos sucatear o aeroporto de Confins depois de tantos investimentos. A questão do aeroporto não é tão simples como está sendo colocada hoje, com o simples fechamento, de uma maneira bruta, pelo prefeito de Belo Horizonte, pessoa que eu não conheço, mas que tem um respeito pelas informações que eu tenho, pelas notícias que eu leio no jornal, mas acho que, nesse momento, a postura que ele tomou com relação ao aeroporto Carlos Pratos foi uma coisa que você tem que ser feita de maneira mais estudada, se tem que ser feita. A gente escuta muito, deputado Ana Paula, que o aeroporto é construído e depois a população vai morar no entorno e depois a população vai reclamar. A culpa disso, deputado João Vítio Xavier, não é nem da população, não é do aeroporto, a culpa é do poder público, que permite, às vezes, às vezes, não sempre, que se construa um aeroporto e que depois ocupações irregulares, que não são fiscalizadas pelo poder público, são feitas, às vezes, em lugares indevidos, e cria-se esse problema. O deputado Alencar da Silveira, outro dia, fez um comentário aqui na Assembleia, que se tem que ter, inclusive, essa preocupação hoje com o aeroporto de Confins, e se começar agora a fazer construções irregulares, impróprias, no entorno do aeroporto de Confins, daqui a pouco também não pode-se ter voos no aeroporto de Confins, que se construiu de maneira irregular, construções, prédios lá que inviabilizaram no aeroporto de Congonhos, aqui todos nós conhecemos, já tem prédios lá embargados, que foram construídos de maneira irregular, infelizmente, deixaram o prédio ser feito para depois o prédio ser embargado. Na Pampulha tem, é inviável, a Pampulha consegue absorver, Confins consegue absorver. Nós recebemos aqui uma carta, um ofício do prefeito Vitório Medioli, que eu vou ler aqui, que esclarece, dá um pouco das informações. Nós não recebemos, o prefeito de Belo Horizonte não mandou um representante aqui para nos dar uma explicação, que eu achei que foi uma descortesia com essa comissão, principalmente com o povo mineiro, de estar aqui para poder justificar o porquê da sua atitude, que me perdoe a franqueza, mas esse é o sentimento que eu tenho. Mas o prefeito Mediólico também nós convidamos, ele mandou, de maneira muito clara e objetiva, eu vou passar a ler o ofício do prefeito Medioli, que aqui ele me respondeu tudo o que eu queria saber, deputado Coronel Henrique, aqui ele deixou de maneira bem clara. Em Codial Visita, nos cabe informar que o aeródromo em construção no município de Betim se trata de iniciativa privada em fase de execução com termo previsto para o segundo semestre de 2025. Essa seria a primeira pergunta que eu ia fazer para o Vitório Medioli. Então, em 2025, vai estar pronto o aeroporto de Betim. Os empreendedores do projeto informaram que o estabelecimento está destinado a operagem de angaragem de aeronaves de porte médio, grande e para classe de voos executiva. Seria uma outra pergunta que eu iria fazer para ele ou para algum representante dele. Está previsto hospedar uma escola de pilotagem de helicóptero, enquanto a escola de pilotagem de aeronave de pequeno porte, em face das demais operações, não se encontra apta e não poderá recebê-las. Aqui o prefeito Medioli respondeu tudo o que eu queria saber sobre o que será do aeroporto de Betim. Então, deputado Bim, você que é um piloto, comandante, um entendedor da área, outro detalhe, só para concluir minha fala, eu que não entendo de aviação, mas sou um curioso, o Brasil tem uma legislação das mais rigorosas na questão de aviação, mais rigorosa e mais conservadora, meu caro Bim, você que é piloto, pensando com pessoas que entendem de aviação no mundo inteiro, mais que nos Estados Unidos, mais que na Inglaterra, a nossa legislação em termos de segurança, em termos de... ela é mais rigorosa e mais conservadora que países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como todos os países da Europa. Então, nós estamos muito bem abarcados em questão de legislação, em termos de segurança. Então, seriam essas minhas considerações finais, depois nós vamos ouvir os nossos convidados, mas primeiro vamos ouvir aqui os nossos deputados, em primeiro lugar, a deputada Ana Paula, que também foi autora de um requerimento aqui para a realização dessa urgência. Com a palavra, a deputada Ana Paula Sequeira. Ei, gente, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. É a satisfação receber cada um de vocês aqui na nossa audiência, também os nossos colegas deputados aqui presentes, membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico e das demais comissões aqui da casa. Bom, gente, eu apresentei o requerimento 648 de 2023, na data de 22 de março, solicitando à nossa comissão que fizesse uma audiência pública para escutar as concessionárias, a escola de aviação, que hoje opera lá no Carlos Prats, as empresas que estão vocacionadas à aviação, os alunos que lá estudam, enfim. Naquele momento, a gente ainda tinha sido abordado, inclusive pela própria escola que vai ter fala aqui conosco, a Voa Prats, fiz uma reunião com eles no dia 17 de março, estava presente lá várias pessoas, mas queria destacar que é a presença do Estevam e do Henrique, que é presidente e vice-presidente desta empresa, desta escola de aviação. E eles, naquela oportunidade, me apresentaram uma série de preocupações em relação ao destino das empresas que ali estão. Então, existia um anúncio de que, no dia 1º de abril, seria feito um fechamento do aeroporto. Existe uma discussão que acontece aqui na cidade de Belo Horizonte, acontece na metropolitana, que é o que vai ser feito com o uso daquele terreno, um terreno grande, importante para a cidade, que podem ser feitas lá várias obras, vários empreendimentos de naturezas distintas, de interesse da nossa população, de interesse da cidade. Mas, para além dessa questão importante do uso daquele terreno, tem uma questão que me foi perguntada e que eu achei que era merecedora de abertura desse diálogo aqui. Naquele momento, ainda não se tinha discutido nem com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nem com o Estado e nem com o Ministério de Portos e Aeroportos, que era a pergunta que me foi feita pelas empresas lá. E o que será feito do que já existe aqui? Uma escola de aviação, um espaço de mecânica especializada para a manutenção de aeronaves que atendem as aeronaves de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de outros estados, outros serviços que lá estão. vai fechar no dia 1º de abril e até a nova utilização do aeroporto, o que vai ser feito com tudo isso que já existe aqui. E eu achei que era necessário que a gente pudesse conversar. Inclusive, fiz um diálogo com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedindo que fosse feita também uma escuta a eles para se pensar, do fechamento à nova utilização, o que se faz com esses empreendimentos que estão lá. Então, na ocasião dessa visita, no dia 17 de março, eles me apresentaram uma série de questões, uma série de perguntas que eu também não tive como responder, porque são perguntas complexas, são perguntas que exigem análise. Aqui na casa já tem histórico da discussão das questões que envolvem aeroportos em Minas Gerais. Tem uma questão que tange à questão do desenvolvimento econômico, então, essas empresas, como elas vão fazer, os empregos lá gerados, as oportunidades e os contrapontos. Então, a audiência pública, essa audiência pública para mim, convocada por mim, depois se juntou a um outro requerimento da própria comissão, que já estava previsto para discutir de forma mais ampla no Estado a questão dos aeroportos de uma forma geral. tem uma questão aqui importante de ser discutida. Novas situações, novos fatos aconteceram do dia 17 até hoje, dia 3 de abril. Hoje, as atividades no aeroporto estão suspensas, vão ser apresentadas aqui. E a pergunta, o que vai se fazer? Há alguma coisa pensada para a escola a pequeno, médio prazo? Há alguma coisa pensada para essa mecânica? O que vai ser feito desses empreendimentos? A discussão hoje aqui, claro, até pelo acalorado da discussão popular, vai passar assim, olha, tem um terreno importante, um terreno que pode ser feito um aproveitamento para a construção de moradias popular, para um parque ecológico, para áreas culturais, tudo isso é importante. A partir do momento que esse terreno estiver designado, vai ser feito algum aproveitamento. e eu espero que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, se for ela efetivamente a destinatária desse terreno, faça o melhor aproveito das necessidades do nosso município e da nossa população. Agora, nesse momento, tem uma estrutura que funcionava lá e que está sem operação. Qual o destino que está sendo pensado para essas empresas, para esse trabalho que lá estava desenvolvido? Então, eu queria agradecer aos colegas aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que também acharam por bem acelerar a apreciação do requerimento de audiência pública, realizar essa audiência pública extraordinária para a gente poder ouvir novos fatos aconteceram nesse interim, mas eu acho que, ainda assim, é válido a gente conhecer essa estrutura que está montada lá e pensar o que vai ser feito. Betim trouxe aqui uma informação, que é nova também. Segundo o sumestre de 2025, haverá aí a possibilidade de um uso, podemos assim dizer, para absorver parte dessa estrutura. Então, de 2023 a 2025, o que se fará? Acho que esse é um ponto aqui que foi colocado. Então, funcionando aqui como tem que ser, a Casa, a Assembleia Legislativa de Minas, aberta a escutar os pontos de vista, como que a gente interage com todas essas opiniões, essas percepções, a Comissão de Desenvolvimento Econômico está aqui para escutar essas ponderações e a gente encaminhar. Dado que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que tem o indicativo do uso do terreno, foi convidada, não se faz aqui presente, mas foi convidada a estar aqui conosco. A Câmara Municipal também foi convidada a estar conosco. A Secretaria Nacional de Aviação Civil também foi convidada a estar aqui conosco, não se fazem presentes, mas ainda assim fica válido escutar as representações das entidades que estão aqui, das empresas, dos grupos. Tudo isso vai ser registrado, vai ser catalogado, tem as notas taquigráficas, serão encaminhadas, já peço, inclusive, aqui, um primeiro requerimento, que seja o requerimento de encaminhar para essas autoridades o extrato dessa reunião e a gente seguir numa construção aberta à nossa população, às diferentes esferas de opiniões ou de interesses do uso desse espaço, mas pensando, nesse primeiro lugar, o que se faz hoje com o que estava funcionando lá até sexta-feira passada. Então, eu queria passar aqui, presidente, depois da palavra dos nossos deputados aqui, para quem nos solicitou essa audiência, que é a Associação Voa Prates, na pessoa do presidente, Estevam, e depois ele vai compartilhar a fala com o vice-presidente para trazer algumas informações desse lugar e, a partir daí, juntarmos esse material com o subsídio. Aqui não vai ser uma reunião de definições, é uma reunião de escuta mesmo, é uma reunião de abrir o espaço para conhecer essa realidade trazida por essas entidades, para podermos encaminhar tanto para a Prefeitura de Belo Horizonte, quanto para o Estado de Minas Gerais, quanto para o Ministério, para uma escuta também apurada desses atores. Esse é o sentido, a proposta pelo qual eu apresentei o requerimento 648. Eu agradeço à deputada Ana Paula, só ratificando, deputada Ana Paula, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, através do Rafael Pereira Scherer, diretor do Departamento de Autógrafos, ele vai participar, sim. Ele confirmou, ele vai participar de maneira online, inclusive ele já está remoto, ele vai participar, sim. Desculpe, viu, Rafael, mas não tinha acusado aqui ainda a sua presença, mas é bom que o senhor esteja aqui conosco também. Antes de passar a palavra para o deputado Vitória, que é vice-presidente dessa comissão, gostaria de fazer uma observação muito importante que a Ana Paula falou, do prefeito, quando disse que iria construir 22 mil casas populares lá onde é o aeroporto. São coisas, deputado Vitória, deputado de ambulância, que merecem o maior estudo. Ontem mesmo, deputado João Vítio Xavier, deputado Coronel Henrique Chico, lá em Santa Teresa, lá não se pode construir prédio. Se entende que ali, se construir esse prédio, teria um impacto de moradores, de moradia, que o trânsito, a infraestrutura não suportaria. Então, vamos construir 2 mil casas ali onde é que é o aeroporto de Carlos Prats. Mas tem estudos que ali nós temos infraestrutura, nós temos esgoto, nós temos luz, nós temos as ruas comportam o tráfego de carros para mais 2 mil moradias. Essas coisas não se tiram da noite para o dia, falamos, vamos construir. Até se houver realmente a desmobilização daquele aeroporto, qual a melhor destinação para aquele espaço? Tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem analisada, para essas coisas não são feitas de afogadilho, como foi feito. Então, passa a palavra agora para o nosso vice-presidente. Presidente, só pela ordem. Pois não. Até conhecendo um pouco da necessidade de Belo Horizonte, eu fui secretária municipal de participação popular aqui no município e conheço a necessidade, a questão da moradia popular é uma necessidade, há realmente um déficit, há uma necessidade de maiores entregas aqui na administração, e acho até que a prefeitura provavelmente deve ter um plano, um estudo. Seria, inclusive, merecedor de uma audiência pública específica para lidar com essa questão. Há um estudo, qual é o plano que está sendo proposto para lá. Acho que isso tem que ser discutido. Se, de fato, for essa a destinação do aeroporto, tem que ser discutido, haverá um plano, com certeza. Mas acho que o mais importante hoje é a gente entender a necessidade dessas pessoas e qual o outro aproveitamento Minas Gerais e Belo Horizonte pode fazer do que já existe lá, qual é a nova destinação. Com a palavra, deputado Vitório, vice-presidente da comissão. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, os colegas deputados aqui da comissão, deputado Ana Paula, Bim da Ambulância, coronel Henrique, deputado João Vitor Xavier e os demais participantes aqui dessa audiência. Eu terei uma fala inicial breve, mas eu acho que é muito oportuna. Eu não sou um conhecedor da área da aviação, não conheço profundamente a matéria, o tema, mas eu fiquei refletindo sobre uma fala que eu ouvi há poucos dias numa reunião plenária, até do deputado João Vitor Xavier, que conhece profundamente o Belo Horizonte, conhece profundamente a cidade, falou com muita propriedade sobre o assunto e, em resumo, ele dizia o seguinte, fechar o aeroporto, Carlos Pratos hoje, é querer transferir o problema de lugar. Essa foi uma fala que me marcou a partir dela, então, que eu fui tomar pé e conhecimento dos danos que poderiam ocorrer com o fechamento do aeroporto Carlos Pratos. Mas o que mais me indigna, e aí é a indignação mesmo, porque uma ação como essa vai na contramão do que nós precisaríamos estar fazendo, o poder público, que é investimentos, porque não há se falar de desenvolvimento econômico sem investimento. Então, é uma ação que vai na contramão, na saída de uma pandemia, onde várias pessoas perderam o emprego, onde a economia foi impactada, um fechamento desse, de forma truculenta, sem ouvir as pessoas, sem ouvir profundamente qual é o impacto disso, e vamos fechar o aeroporto, como se as pessoas fossem coisas. São coisas que você tira dali, põe de um lugar para outro. Já não bastasse o problema das aeronaves, que é um grande problema, onde que vai ser abarcado isso, onde que vai ser absorvido todo esse material ali. Aí eu fico pensando, é na perda mesmo dos empregos, nas vidas das famílias que são afetadas por uma decisão tão truculenta, sem ouvir, desrespeitosa. E aí aqui eu engrosso a fala do nosso presidente, é inadmissível à Prefeitura de Belo Horizonte não trazer a essa comissão aqui um representante. Acho que é, de fato, uma deselegância mesmo, que beira a falta de respeito com um tema tão importante, porque querem tomar uma decisão no calor das notícias. Então, eu acho que, quando fazemos uma audiência como essa, é um primeiro passo, mas é um dos passos mais importantes para a gente resolver o problema. Eu fico, assim, indignado, estou aqui com trechos de uma matéria que até foi do jornal O Tempo, que eu, muito estarecido, Lee é proprietário da Claro Aviação. A frase dele era o seguinte na reportagem, abre aspas, acabou tudo. Isso é terrível a gente ouvir uma coisa dessa. A empresa de manutenção e venda de aeronaves, Cláudio Jorge Silva, de 56 anos, que não tem como mensurar o sentimento em relação à desativação do aeroporto. No local, há nove anos, ele conta que já está preparado para fechar as portas de vez. Então, isso é com muito de sabor que a gente vê uma notícia, lê uma notícia como essa. Acabou o nosso trabalho, acabou tudo. Não somos como uma empresa que pode simplesmente sair de um lugar e alugar outro. Para uma aeronave pousar, ela precisa de aeroporto. Então, vi essa fala aqui e vejo quanto trabalho nós teremos que ter nessa comissão a partir da Assembleia. O deputado Alencar da Silveira também, que é um defensor do não fechamento do aeroporto, já apresentou projetos também a essa casa e nós vamos debruçar sobre eles e não mediremos esforços para, em primeiro lugar, garantir os empregos dessas pessoas e dizer um não ao fechamento do aeroporto, que é tão importante, não só para Belo Horizonte, mas para toda a região metropolitana e para Minas Gerais. Vamos trabalhar, trabalhar duro, com muito compromisso, para que a gente não permita, presidente, que isso aconteça num momento tão frágil da nossa economia, sobretudo da economia mineira, com o fechamento de um equipamento tão importante como esse. E o depois, nós vamos discutir, literalmente, posteriormente. Não temos que discutir o que vai ser lá, o que pode ser lá. Nós temos que enfatizar o não fechamento do aeroporto. As outras coisas, a gente discute a posteriori. Muito obrigado. E vamos seguir com essa audiência para que a gente, ao final, encontre um caminho e uma proposta clara que evite o fechamento desse equipamento tão importante. Obrigado, senhor presidente. Registro aqui a presença do deputado Dorgal Andrada e passa a palavra o deputado João Vitor Xavier. Sr. Presidente, caros colegas, cara deputada Ana Paula, a quem cumprimento pela pertinência do requerimento para essa audiência pública. Agradeço as palavras do deputado Vitório e queria cumprimentar todos aqui presentes. Na pessoa do meu amigo, Marco Tonucci, que há dois anos dialoga comigo sobre a gravidade dessa questão, e do meu amigo Ier Ribeiro, que é um defensor dessa causa, e muito me educou a respeito desse processo. Eu não conheço país do mundo que feche infraestrutura. Infraestrutura você abre, infraestrutura você não fecha. Você tem que abrir porto, aeroporto, estrada, ferrovia, porto seco. Você não fecha. Muito me preocupa o fechamento. Mas, além do fechamento, a maneira como está sendo fechado. Porque o aeroporto do Carlos Prat está sendo fechado de maneira açodada, sem um debate público e sequer sem saber o que vai fazer com a área. Veja só, eu sou... da região noroeste de Belo Horizonte. Alip de Melo, Glória, Pindorama, São Salvador, bairros que estão ali no entorno, Padre Eustáquio, Carlos Prat, do aeroporto do Carlos Prat. E, quando eu escuto o prefeito de Belo Horizonte falar que vai fechar o aeroporto para construir ali 3 mil casas populares, numa cidade que teve o maior projeto de moradia popular, chamado Vila Viva, meu cabelo arrepia. Porque nós paralisamos o Vila Viva e eu não sou do PT. O Vila Viva foi um projeto feito pelo governo do PT, pelo então prefeito Patruz Ananis, depois pelo prefeito Fernando Pimentel. E eu tenho como maior projeto da história dessa cidade para, aí sim, resolver o problema de moradia popular, resolvendo o que há de principal, que é quem já vive em vila e favela em Belo Horizonte, dando a essas pessoas dignidade, como a gente vê na serra, como a gente vê no Morro das Pedras, como nós vimos na região da Vila São José, que está ali coladinha no aeroporto do Carlos Prat. A região noroeste de Belo Horizonte teve que ser redividida com a região Pampulha, passando bairros importantes que eram da noroeste para Pampulha por um motivo simples, Marco, porque não aguenta mais gente, porque não tem infraestrutura para receber mais gente, não tem posto de saúde, não tem UPA, não tem mobilidade urbana, não tem metrô, não tem mais condições operacionais de você receber mais gente na região. E aí eu escuto o prefeito de Belo Horizonte falar que a grande solução para a região é colocar mais gente para morar ali. Eu não vejo uma participação efetiva do governo do Estado no assunto, eu tive a oportunidade de falar pessoalmente ao governador, ao meu Zema, sobre a minha preocupação, sobre a forma que esse processo está sendo tocado. Eu disse ao prefeito Fuad Noman sobre a minha preocupação sobre esse processo. E, na vida pública, fazer política, acima de tudo, tem que ser um ato de coragem. Não se faz política com não sei, não tem lugar, não tem posição, amanhã vou lá hoje, vamos ver o que a gente vai fazer. E ninguém toma posição clara. Nós precisamos de uma posição clara para esse processo. Vai fechar? Por que vai fechar? Os números não mostram que o aeroporto precisa ser fechado. Há problemas? Claro que há. Agora, há problemas em todos os aeroportos do Brasil e, quiçá, do mundo. Por quê? Os senhores que estão aqui presentes entendem de aviação muito mais do que eu. Não quero aqui, de jeito nenhum, falar sobre segurança de voo, que é um assunto que eu não domino. Mas eu não vejo ninguém falando que vai fechar o aeroporto de Congonhas. E, se você for pegar a densidade demográfica do entorno de Congonhas, é infinitamente maior do que a do Carlos Prates. Eu não vejo ninguém falar que vai fechar o Campo de Marte em São Paulo. Eu não vejo ninguém falar que vai fechar Jacaré-Paguá. Nós vamos fechar o segundo aeroporto mais utilizado do Estado de Minas Gerais. Ah, mas vai para Pará de Minas. Resolve. Todas as informações que a gente tem é de que não resolve. Vai para Divinópolis. Resolve. Todas as informações que nós temos é que não resolve. A Pampulha, com uma semana, já deu o grito e parou a operação. Então, é difícil ver uma situação com essa complexidade, com essa gravidade, sendo resolvida desse jeito. O que me parece é que o governo federal quer ficar livre do custo do aeroporto. A prefeitura de Belo Horizonte quer ficar livre de pessoas reclamando de ter avião subindo, decolando e pousando no seu entorno. só que tem a Pampulha também. Ou a vila... Como é que chama a vila ali? A vila São Tomás, ao lado do aeroporto da Pampulha. Vamos fechar também a Pampulha? Tem a vila São Tomás ao lado. Tem o Jaraguá, tem o São Luís, tem o 1º de Maio, tem todos os bairros ali do entorno. Então, nós vamos fechar com fins, porque na cabeceira de confins está a cidade de confins. Se você vai para o outro lado, tem a cidade de Lagoa Santa. Não há uma discussão profunda. A prefeitura de Belo Horizonte não discute a questão com profundidade. E eu disse isso, faço isso aqui, tenho enorme respeito pelo prefeito Fuad, gosto dele, acho que é um bem-intencionado, acho que é um homem de bem, está com os melhores objetivos junto à cidade, mas não fez uma discussão profunda. Está tomando uma decisão na base da batida de pé. E político não pode tomar decisão na base da batida de pé. Porque político, quando toma decisão na base da batida de pé, ele escolhe o caminho mais fácil e, normalmente, o mais populista, que a média e longo prazo é o pior para as pessoas. Político tem que ter coragem. Político tem que ter coragem de fazer debate, fazer enfrentamento, fazer discussão e, muitas vezes, tomar decisão que não é a mais popular. Porque, muitas vezes, a maioria das pessoas se informam superficialmente sobre o assunto. A grande massa da população não sabe o que está acontecendo ali, não sabe o impacto do que vai acontecer ali, não sabe a gravidade. E me parece que o governo do Estado não sabe e que a Prefeitura de Belo Horizonte também não sabe. Então, eu lamento não termos aqui uma representação mais robusta de ambos por um assunto tão importante. Mas eu tenho certeza, deputada Ana Paula, que o que está acontecendo aqui hoje terá ressonância nos meios de comunicação, nas rádios, nas TVs, nos jornais, na sociedade, para que esse assunto seja rediscutido. E eu espero que o presidente, que o governador do Estado de Minas Gerais escute o que está sendo debatido aqui na Assembleia Legislativa, que o prefeito de Belo Horizonte escute o que está sendo debatido aqui para que nós não tomemos decisão na batida de pé. O que eu vejo é todo mundo preocupado. Se cair um avião amanhã, quem vai assumir a culpa? A culpa será daquele apontado pela perícia como culpado. Foi falha técnica humana? A responsabilidade é de quem estava pilotando. Foi falha técnica operacional? A responsabilidade é de quem fez a manutenção. Foi falha técnica de revisão da aeronave? Cada um vai assumir sua responsabilidade, porque caiu um avião no aeroporto. Eu me lembro disso, eu estava cobrindo jogos pan-americanos em 2007, por isso eu não esqueço a data. Estava na hora de começar meu programa na rádio e isso ficou gravado na minha cabeça. Vem um avião, bate, lamentavelmente, nós temos aquela fatalidade no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O aeroporto está funcionando. Então, nós temos ali uma escola de aviação em que todo mundo que pilota em Minas Gerais saiu de lá. Nós temos um aeroporto que desafoga a Pampulha, que desafoga com fins, que desafoga a região. Então, presidente, para encerrar, não quero me alongar, o que eu espero é que a decisão não seja tomada na base da batida do pé, porque decisões assim são sempre populistas, tendem à demagogia, tendem à discussão superficial. Então, quero me colocar à disposição dessa comissão, da deputada Ana Paula, de todos que estão irmanados nessa causa. Se tiver que melhorar o aeroporto, vamos discutir como melhorar. Me coloco à disposição, até com emendas do meu mandato, para assim fazê-lo. Se o caminho for uma parceria público-privada, acho que essa casa, através da sua liderança, presidente Roberto, tem condição de ajudar no acompanhamento de um processo de PPP, de uma privatização, de qualquer caminho. A única coisa que a gente não pode, é no mundo que está mudando, que a gente começa a ouvir falar de carro autônomo, de Amazon entregando através de drone, os drones revolucionando o mundo, transportando pessoas, a aviação e helicóptero aumentando. A gente sabe que o número de pedidos de helipontes em Belo Horizonte é muito grande. Nós vamos andar na contramão do mundo? Nós estamos na contramão do mundo. Aonde? Belo Horizonte é uma cidade pequena. Você não tem nem mais uma área para fazer um aeroporto na cidade. Se fechar Carlos Prats, como se toma uma decisão dessa gravidade para os próximos 100 anos de Belo Horizonte, para os próximos 200 anos de Belo Horizonte, dessa maneira, na base da batida do pé? se amanhã ou depois, e digo isso aqui com muita tranquilidade na frente de todos que defendem a causa, se me apresentarem números que mostram a inviabilidade do aeroporto, eu sou o primeiro a falar assim, gente, não tem jeito. Estão aqui os números pela segurança de todo mundo que estão aqui, inclusive. Agora, não tem esses dados. Ninguém apresenta esses números. Então, não me preocupa e eu quero trazer a minha palavra aqui, presidente, nesse sentido. Eu peço desculpa, nós temos uma reunião da mesa agora, o presidente já me ligou aqui me cobrando a presença, mas eu não poderia deixar de tentar, pelo menos, colaborar com o debate e de me colocar como uma voz preocupada com a maneira que esse processo está sendo conduzido na base da batida do pé e não na base de ciência, na base de estudo, de técnica e de lógica. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço a participação do deputado João Vítia Vieira e passo a palavra para o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presente, bom dia. Primeiro, deputada Ana Paula, parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa. é um tema que muito me interessa. Aqui muito já foi dito, eu prometo realmente falar pouco, porque a voz tem que ser de vocês. Vocês que estão aqui presentes são aqueles que fazem valer essa casa como casa do povo para trazer aqui suas demandas para que nós possamos fazer reverberar a voz de vocês. Esse aeroporto, senhor presidente, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. Coronel Alípio de Melo fez a doação daquele terreno e, em 1944, nós estamos, aí no ano que vem, próximos de completar 80 anos da criação desse aeroporto. E, quando ele foi criado ali naquele local, não existia casa no entorno, não existia população no entorno. Então, o aeroporto não pode ser culpado do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade. E, quando eu falo da nossa cidade, eu falo da capital de Minas Gerais, senhor presidente. Minas Gerais, a terra de Santos Dumont, a terra do pai da aviação. Tudo isso deve ser levado em consideração no momento dessa decisão. Muito aqui já foi dito, infraestrutura não se fecha, infraestrutura, nós temos que aumentar. Imagine a visão de Alípio de Melo lá, 80 anos atrás, enxergando Belo Horizonte como uma capital do futuro e hoje, quase 80 anos depois, nós, agentes públicos, não podemos ficar inertes, não podemos nos calar nesse momento em que essa decisão foi tomada. Muita coisa tem que ser discutida desde a escritura do terreno. Como funciona essa escritura? Como é que foi esse processo da federalização desses aeroportos? Em que momento que isso saiu da família e foi para a posse de alguém? Então, existe muita coisa a ser levantada sobre os aspectos legais de quem utiliza aquele espaço. Muito aqui já foi dito, mas eu gostaria aqui de cumprimentar, vejo ali na plateia meu amigo paraquedista Gilson, da nossa Força Aérea, que me relatou que na década de 60 fazia ali saltos de paraquedas. Nós tivemos lá escolas de paraquedismo que foram desativadas por conta da segurança no local. O aeroporto é o maior polo formador de pilotos de Minas Gerais e o segundo maior do Brasil. Mais de 80 mil pilotos, inclusive, senhor presidente, das forças de segurança do Estado. Os nossos pilotos do bombeiro militar, da polícia militar, da polícia civil, são formados no aeroporto Carlos Prats. Então, nós temos como representantes do poder legislativo do Estado de Minas Gerais a obrigação, a obrigação de defender esse espaço que significa muito para o Estado de Minas Gerais. Algumas coisas deixam de pertencer a governos e passam a pertencer à história do nosso Estado. Muito precisa ser discutido. Eu vejo que o próprio governador Romeu Zema já fez uma manifestação ao governo federal pedindo um prazo pelo menos de seis meses para que isso possa ser melhor planejado. Nós temos aqui representantes do governo do Estado, o governo já sinalizou com a possibilidade de assumir a gestão desse aeroporto e aí viabilizar através de uma privatização, de uma PPP. E, quando vejo vocês todos aqui nessa manhã de segunda-feira, eu vejo no olhar de cada um a preocupação, a ansiedade. mas tenham a certeza, eu falo aqui agora talvez até como um compromisso de militar, como coronel do Exército, como lá de Barbacena, terra da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, nós temos em Minas Gerais a escola de formação dos líderes da nossa Força Aérea, que são aqueles que controlam todo o nosso espaço aéreo. Minas Gerais têm que ser vós nesse momento tão importante que vocês que se sentem, para onde vocês vão correr? A quem vocês vão pedir socorro? Tenho a certeza, nessa Comissão do Desenvolvimento Econômico, aqui liderada pelo nosso presidente, deputado Roberto Andrade, pela iniciativa da deputada Ana Paula, mas também pelos deputados aqui presentes, a qual eu cumprimento a todos, parabenizo por essa iniciativa de estarem aqui fazendo valer a voz. Assinei ontem um requerimento de uma frente parlamentar em defesa do aeroporto Carlos Prats e continuaremos lutando, juntos somos muito mais fortes, saibam que não estão sozinhos. Eu trato o aeroporto Carlos Prats não só como um aparelho de infraestrutura, como equipamento de infraestrutura, mas trato como fazendo parte da história, da história da nossa Força de Segurança, da história das nossas Forças Armadas e, consequentemente, faz parte da história de Minas Gerais. E uma história a gente não destrói com uma caneta, uma história a gente constrói com muito trabalho, com união desse povo de Minas Gerais, terra de Santos Dumont, o pai da aviação. Contem sempre com o meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente, tenham todos um bom dia. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, passa a palavra para o nosso colega, deputado Dorgal André Adar. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento a deputada Ana Paula, deputado Roberto Andrade, todos que aqui estão na mesa, em especial o meu amigo Estevam, que está ali no cantinho. Estevam, podia aprender muito com você sobre a importância do Carlos Pratos, sempre fui um admirador da aviação. Cumprimento também o Marco, que está ali. também tive oportunidade nas últimas discussões, a gente acompanha muito de perto, não sei se o advogado, doutor Álvaro, está aqui também, quem sempre tive... Ele está aí? Não está, não. Os três foram pessoas que eu tive oportunidade de ter um contato muito próximo no ano passado, quando se iniciou aquela discussão daquele fechamento. E aqui agradeço muito o vice-governador, então secretário-geral Matheus Simões, que abriu as portas do governo do Estado de Minas Gerais, para que a gente pudesse aprofundar naquela discussão, conseguimos ir até o governo federal diversas vezes para, naquele momento, conseguir adiar o fechamento. Aquilo foi muito bom. A deputada Grace, eu lembro que acompanhou de perto, também muitos outros deputados que aqui estão. Mas, pessoal, quero ser breve, eu defendo a permanência do Carlos Pratos, sou completamente contra o fechamento, principalmente da forma com que está acontecendo. e as falas dos deputados aqui que pude acompanhar, do Vitório, do João Vitor, do Coronel Henrique, ilustram muito bem, cada um acrescentou aqui um pouco de informação que eu acho que quase que completam o que se discute hoje em relação ao Carlos Pratos. O Coronel Henrique deu aqui uma aula sobre a história do aeroporto, falou um pouco da importância que Minas Gerais tem para a aviação, não só pelo lado de Santos Dumont, mas também pela EPICAR, que fica em Barbacena, cidade em que nasci, cidade em que meu pai se formou na EPICAR, meu bisavô foi aviador, foi major brigadeiro da aeronáutica. Então, acaba que, tendo um pouco de conhecimento do que é aviação, a gente entende o porquê o Carlos Pratos é um aeroporto tão importante. Talvez o que tenha ocorrido, como disse bem o deputado João Vitor, não tenha sido analisado pela população, talvez principalmente os leigos, do que realmente aconteceu nesse último incidente lá. Se for falha técnica do aeroporto, que seja corrigido, se foi uma falha pessoal ali do piloto, que seja corrigido, se era um problema na manutenção da aeronave, que seja corrigido. Mas, se o aeroporto hoje está dentro das portarias, da regulamentação do governo federal, da ANAC, o aeroporto tem que funcionar. A gente tem que corrigir o problema que aconteceu. Tentar trazer mais prevenções para que não corra de novo. Mas o aeroporto não pode ser punido por uma falha que me ficou parecendo que pessoas que desejam fechamento estavam só esperando acontecer. Gente, nós temos que esperar acontecer alguma coisa aqui. Claro que essas pessoas não estão desejando o mal a ninguém, não me entendam mal. Mas fica parecendo que é o seguinte, a gente que quer fechar tem que esperar acontecer um problema aqui no aeroporto. e o primeiro que aconteceu agora vamos fechar. Então, eu não acho justo punir um equipamento tão importante para o desenvolvimento de Minas Gerais usando um incidente que acontece com certeza todas as semanas em algum lugar do mundo por falha humana. Ali, os senhores vão saber melhor do que eu, mas, pelo que aprofundei, foi falha humana. Inclusive, me parece que o piloto já tinha um histórico não muito positivo naquilo ali. Então, é o seguinte, se o aeroporto... Estevam, acho que o senhor vai saber me responder ou alguém aqui, quantos metros de pista que, dentro da regulamentação, aquela aeronave que pousou e varou a pista precisava para descer em perfeitas condições? De 300 a 400 metros. 300 a 400 metros. Quantos metros tem o Carlos Prats? 928. O problema é o Carlos Prats? que tem quase três vezes a quantidade de pista que a aeronave precisava. Você não pode querer fechar uma via de trânsito, você não pode querer fechar uma BR, uma avenida, porque um bêbado entrou na contramão e bateu de frente com outro carro, aí tem que fechar a via? Não faz sentido. A via está na regulamentação, ela tem a largura correta, ela tem as placas de trânsito, ela tem o sinal de pare. Aí, um sujeito embriagado entrou na contramão, tem que fechar a via? Então, não me parece razoável os argumentos de quem quer fechar o Carlos Prats nessa linha do que eu tenho dito. Então, pessoal, todo mundo, hoje, quando todo mundo, não, aqueles que utilizam a aviação, aqueles que, às vezes, pegam o avião da Gol, o avião da Azul, da Latam, para viajar a trabalho, a lazer que seja, para ele ser conduzido, ele precisa de um piloto, e o piloto precisa ter uma formação, ter acumulado horas de voo. O piloto comercial tem que ter horas de voo para participar da aviação comercial. Mas, para acumular horas de voo, ele tem que tirar a carteira, o brevê, e essa carteira se tira em pequenos aeroportos que têm escolas de aviação, como o Carlos Prats. Então, é muito fácil querer voar, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que querem fechar o Carlos Prats querem que esteja funcionando a aviação comercial. Mas, para o piloto ser piloto de aviação comercial, ele tem que passar por uma escola de aviação, e poucas são as boas escolas com a estrutura que tem o aeroporto Carlos Prats. Então, será, pessoal, que nós estamos aqui trabalhando no sentido do desenvolvimento, será que as pessoas que querem que o Carlos Prats feche estão lembrando que precisa tirar a carteira, de piloto, que é o brevê, para poder, depois, dar segmento e poder pilotar e conduzir 200, 300 pessoas em uma grande aeronave? Então, é muito mais ampla essa discussão. Como disse aqui bem o deputado João Vitor, é muito fácil com uma canetada falar que um avião varou a pista, caiu em uma casa, prejudicou uma família, que é péssimo, com certeza, e tem que ser punido, tem que ser resolvido esse problema, mas usar isso com uma canetada, vamos fechar o aeroporto, e tudo o que está por trás disso, e o bastidor, e o que envolve, e a geração de empregos, e tudo isso que a gente disse aqui, que os deputados todos disseram aqui. Isso tem que ser uma discussão muito mais profunda do que está acontecendo. Nós precisamos do prefeito de Belo Horizonte, além de se manifestar, dele participar de um debate como esse aqui com a gente, para que a gente possa fazer perguntas para ele, para que a gente possa apresentar mais informações, a gente precisa do governador do Estado de Minas Gerais participando conosco nessa discussão. E eu tenho certeza, pessoal, que com todo esse grupo de deputados, com todas essas autoridades aqui presentes, com a ajuda dos senhores, das senhoras, nós vamos conseguir defender o nosso Carlos Prats e trazer, continuar defendendo o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais. Contem comigo, nós vamos até o final nessa luta. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada, sempre fazendo bagunça, mas... A televisão caiu aí por causa do Carlos Prats. A culpa, no caso aqui, foi do deputado Dorgal Andrada. Passa a palavra para o deputado Bindambulácio. Mas não vai fechar a auditória, não, não é, presidente? Caiu aí, fecha a auditória. Lamentável. Presidente, eu vou falar algo muito óbvio. Minha fala vai ser bem direcionada ao óbvio. Iniciei a minha trajetória na aviação logo no meu alistamento militar que eu tentei pegar a aeronáutica de tudo quanto é jeito, mas não deu. Aí, eu queria estar por lá, não é, Dorgal? Mas quis o destino que, no decorrer dos tempos, eu tive a oportunidade de um progresso na minha vida, sim, entendo, de estar cursando piloto, fiz helicóptero e avião lá no aeroporto do Carlos Prats. Isso foi meados de 2006, 2016, sete anos. Senhor presidente, tem sete anos que eu estou lá, não vi nada de prefeitura estar indo lá para apresentar nenhum projeto. Sete anos que eu frequento, não vi o Estado indo lá apresentar nenhum projeto, já que tem uma área tão propícia a investimento, o governo federal nada fez por lá, nenhum projeto. aí, ao invés de apresentar uma possível solução, eles trazem um problema, cobrar de quem lá está um projeto da área toda. Tive uma conversa com o governo do Estado e ele me apresentou a seguinte situação, nós pedimos para quem lá está um projeto da área total de investimentos. Mas, como que o Estevam, com a sua escola de aviação, vai apresentar um projeto para aquela área toda? Ele é investidor de quê? Qual a habilidade que ele tem de uma parceria público-privada sem autonomia? Cláudio Jorge dá claro a aviações que fazem manutenção nas aeronaves, inclusive do governo do Estado e do corpo de bombeiros e da polícia militar e da polícia civil. com qual a autoridade o Cláudio Jorge vai apresentar para o município ou para o Estado ou para a União um projeto daquela área toda? Aí é surto, em vez de trazer uma solução, trazer problema. Nós estamos falando de uma área que é base de combate a incêndio da região metropolitana. Na hora que começa a pegar fogo na Serra do Curral, o senhor acha que os tucanos saem lá da Pampulha? Lá já tem base pronta de abastecimento de água das aeronaves. E a decolagem é de imediato, em prioridade. A pista é liberada para esse tipo de combate. Então, o povo que está pensando ali não pensa na Serra do Curral, não pensa nas nossas áreas verdes da região metropolitana, que todo combate a incêndio é feito dali, presidente. Nós temos algo a se refletir. Tirar as aeronaves dali não é só transferir o problema para outro lugar, não, Vitória. É muito pior. A distância das residências do aeroporto lá de Pará de Minas à cabeceira é metros. Muito mais próximo da pista do que o aeroporto Carlos Pratos. Mas por que pode-se colocar esse possível problema lá para Pará de Minas e aqui a gente não tem solução? Será que somos incompetentes? Será que a prefeitura de Belo Horizonte é incompetente, que não pode assumir essa responsabilidade? Será que o governo do estado de Minas Gerais é incompetente de não assumir a sua responsabilidade? E por que nessas alturas do campeonato o governo federal está querendo lavar as mãos? isso, para mim, é covardia. Não fizeram nenhum investimento lá há quantos anos? Apresento a proposta de investimento, instalação de alguma coisa grandiosa, trazer estruturas para aquela área, contra a proposta para empresários. Simplesmente ignorar o Pratos e, de uma hora para a outra, fala lá não é autossustentável. mas que investimento que houve para aquela área? É processo ou retrocesso que nós estamos discutindo? Mas vamos lá. Os sinais e sintomas para o fechamento, a queda de uma aeronave e, covardemente, a população, principalmente do entorno, vem se posicionar a favor do fechamento, mas, espera aí, a culpa é porque lá tem escola de aviação. O acidente foi com alguma aeronave da escola? Generaliza-se porque tem as escolas. A aeronave que acidentou, por mais que esteja comprovado que a pista é maior do que o necessário da aeronave que veio a essa fatalidade, nós temos que discutir o seguinte, é oriundo de que o fechamento? A maior reclamação de todos, as escolas. Existe problema com a manutenção das escolas? As escolas funcionam de forma irregular? As escolas não têm os seus profissionais capacitados e habilitados? É por questão de manutenção. As aeronaves pós-executada manutenção dos profissionais que lá estão, elas caem, Cláudio? A aeronave do governo, da polícia, do corpo de bombeiro, já caiu alguma vez? Então, nós estamos falando de incompetência nossa, do poder, não dos profissionais que eles estão. Os instrutores são os melhores, os alunos são os melhores, que lá está quem quer aprender. Os profissionais que executam manutenção são os melhores, aí nós vamos penalizá-los de forma covarde, não serei conivente com esse tipo de situação que estou presenciando. Investimento não há, cobrança sim. e ainda tenho o que dizer, vem uma sugestão de utilização de um espaço que seria Betim, lá é privado, lá o buraco é mais embaixo, quando se destinar para lá, será que a estrutura, que a oficina, que o combate a incêndio, que eu citei, que o governo do Estado precisar de utilizar do espaço para treinamento, porque se o senhor não sabe, no Vetor Norte, ali próximo ao anel rodoviário, é feito o treinamento dos helicópteros, para nós alunos, para o corpo de bombeiros, para a polícia civil, para a polícia militar. Se fechar o aeroporto, o tempo e o deslocamento dessa aeronave para uma área de treinamento. Feito isso, será que o Estado vai utilizar do aeródromo de Betim, que é particular, de graça? É uma pergunta que o Medioli não te respondeu e eu queria saber ela. Se as aeronaves do Estado de combate a incêndio vão fazer a utilização do aeródromo particular e não vai ter custo nenhum. Às vezes, ele tem algum interesse nisso. A polícia vai lá para fazer o treinamento, paga para ele X. O bombeiro vai treinar, paga mais X e Y. Que interesse é esse? Será que nós estamos no capitalismo agora? E veja a Prefeitura de Belo Horizonte se acovardar de não vir a esta reunião? Perplexo. Porque, pelo que eu sinto, eles estão ali parados esperando. Tipo, a União não quer, o Estado não assume, vai cair no meu colo. Qualquer que seja o projeto para lá, tem que ser apresentado. por que a gente não faz um projeto com o funcionamento do aeroporto, mas sim com o fechamento? Ridículo. Só existe uma alternativa. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado, a União, para eles, só existe o unialogo. Não existe um diálogo. Eu falo e se impõe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para. Esse abuso de poder não pode acontecer. Estou aqui para dizer, senhor presidente, que enquanto aluno e piloto do aeroporto Carlos Prats, irei sim me posicionar a favor da manutenção, contrário ao fechamento, e se for para poder destinar emenda para fazer investimento, abro mão de parte das minhas emendas anuais para mandar alguns milhões para lá e fazer com que isso tome forma e robustez para poder apagar aquela cena de abandono. Porque se o senhor convivesse lá há mais tempo, o senhor ia ver que foi um descaso da Prefeitura de Belo Horizonte, do governo do Estado e do governo federal com o aeroporto Carlos Prats. Lamentável essa truculência que está sendo do dia 1º para cá. E imagino que o que o Cláudio está passando e o que o Estevam está passando é apenas propulsores do que é esse auditório e tantos outros que não puderam vir estamos passando, que eu também sou parte do aeroporto Carlos Prats. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bina Bulança. Eu registro, agradeço a presença da deputada federal Grace Lies, que está aqui prestigiando, a quem passa a palavra para ela fazer suas considerações. Registro também a presença do deputado Noraldino. Essa é guerreira, viu, presidente? Estou acompanhando o trabalho. Parabéns, viu, Grace? Me surpreendeu, me deu um gás. Amém. Bom dia a todos. Infelizmente, nós não gostaríamos de estar aqui nesta manhã, nesta segunda-feira com vocês, porque nós tínhamos uma esperança e trabalhamos muito a semana passada para que nós pudéssemos ter um outro resultado. Mas, nós ainda não desistimos, mas a vida é assim, não é verdade? A gente, infelizmente, às vezes, é surpreso com alguma notícia que não era que nós gostaríamos, mas a gente acaba aprendendo e aprendendo muito com esses desafios da vida. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui nesta manhã, agradecer ao Estevam, ao Marcos e ao Guilherme que me procuraram para que eu pudesse, na verdade, somar a esses outros homens e mulheres de bem aqui da Assembleia, para que nós pudéssemos tentar uma solução nos últimos 15 dias que nós tivemos de luta em favor do Carlos Prats, em favor de todos vocês que são trabalhadores, pessoas guerreiras, pessoas idôneas, que merecem o nosso reconhecimento, o nosso carinho e o nosso trabalho. Com certeza, quando colocamos o nosso nome para representar Minas Gerais na esfera federal e estadual, tínhamos esse compromisso e continuamos tendo esse compromisso de ser a voz de vocês. Quero agradecer em nome de todos aqui o Natan, que teve a oportunidade de participar de um vídeo conosco, foi uma estratégia que nós buscamos juntamente com a Ágata e os outros mecânicos que nos ajudaram, o senhor que está aqui, que tiveram a oportunidade de falar um pouquinho para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o Brasil, um pouquinho da realidade do Carlos Prats, porque, infelizmente, os cidadãos mineiros e brasileiros não conhecem a realidade do Carlos Prats. Quem conhece fica sensível, quem conhece reconhece a grandeza daquelas escolas de aviação, de mecânicos, engenheiros e aeronautas que trabalham ali, as empresas que ali estão, as mais de 15 empresas que ali estão gerando emprego, renda, pagando tributos e contribuindo com esse setor que é tão importante da aviação brasileira. Como foi dito pelo coronel Henrique, nosso deputado estadual aqui, ele falou muito bem, Terra de Santos Dumont, uma vergonha para nós está acontecendo isso na Terra de Santos Dumont. Você pode ter certeza que, porque eu recebi ligação de várias pessoas do Brasil falando, nós não acreditamos que isso está acontecendo em Minas Gerais, nós não estamos acreditando que isso está acontecendo na Terra de Santos Dumont, que deu oportunidade para o mundo de ser abençoado através da aviação. E aqui eu quero, na verdade, de forma muito breve, que eu faço todas as falas anteriormente aqui feitas por mim, coronel Henrique, todo muito realmente técnico e efetivo, retratando um pouco o que é Carlos Prats. Mais de 80 anos, 80 anos que tem emprestado serviço para a aviação, 20 anos que a gente percebe que realmente aquelas escolas vêm contribuindo de forma ativa, juntamente com as forças de segurança. E a gente entende que, infelizmente, a justificativa do governo do Estado não é plausível. Quando o governador fala, e aqui a gente tem um responsável pela CEINFRA, o Aron, que eu estou doida para ouvi-lo, acho que a minha vinda aqui é mais para ouvir ele e ouvir a prefeitura, que infelizmente também não foi um ente, um poder público à altura de poder vir falar para a gente o que está acontecendo, se eles assinaram, se eles não assinaram, porque a gente não tem nada publicizado ainda, não é, Estevam? Infelizmente, fui informada que tinha havido uma assinatura na sexta-feira, mas ninguém nunca viu esse documento, esse documento não foi publicado, a prefeitura não teve coragem e a imprensa falar que tinha pego aquele lote, aquele terreno, porque, na verdade, é só isso que ela quer, não é verdade? Ela não quer a infraestrutura que nós temos lá, ela só quer o terreno. E eu falo aqui para vocês com todas as letras, essa questão de falar que quer fazer conjunto habitacional, mais de mil ou duas famílias ali serem beneficiadas com Minha Casa Minha Vida, é bode expiatório. Incorporadoras estão por trás dessa grande manobra do prefeito, infelizmente, pela omissão do governador Zema, está acontecendo em Minas Gerais. esta é a realidade dos fatos. Só que nós estamos esperando ainda homens com H maiúsculo para vir aqui no microfone para ir na rádio e falar a verdade. Porque, infelizmente, o que a gente percebeu foram apenas crianças que não se posicionaram no tocante ao que querem. e isso nos decepciona, sabe por quê? Porque quando a gente tem homens e mulheres que colocam o seu nome para representar os mineiros, eles precisam entender a importância de Minas Gerais para o Brasil. Infelizmente, documento algum foi protocolado no SEI do Ministério da Infraestrutura, nem de portos e aeroportos, para falar que o governo do Estado tinha interesse de prorrogação por seis meses. Foi feito um compromisso conosco, sim. Foi feito um compromisso com a deputada federal Greice Elias, foi feito um compromisso com o Estevam, com o Marcos, com o Guilherme, com outras pessoas que estavam lá naquela reunião, com o deputado Lafayette Andrada, que também estava lá conosco. Mas, infelizmente, ao sair daquela reunião, nenhum documento foi protocolado. E hoje, o documento que nós temos válido dentro do SEI do Ministério de Portos e Aeroportos é o que foi protocolado dia 14 de março de 2023, no qual o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, assina falando que o governo do Estado não tem interesse no aeroporto Carlos Prats. E aí, a gente fica de mãos atadas, porque o Ministério de Infraestrutura de Portos e Aeroportos, que agora foi dividido o Ministério, a gente sabe que a gente percebeu de forma nítida que, enquanto briga política estava acontecendo, a vida de vocês e o trabalho de vocês estavam em jogo. E não aparecia ninguém sensível para falar vamos prorrogar por mais 30 dias, que seja, por mais 60 dias, por mais 90 dias, para que nós pudéssemos fazer uma discussão à altura do que aquele aeroporto Carlos Prats merece. o ministro de Portos e Aeroportos, eu até tenho que agradecê-lo aqui de público, porque ele fez duas reuniões comigo na última semana, pode ser que, como ele mesmo disse, também, às vezes, não está nas minhas mãos decidir essa situação, porque essa decisão, como já passou para a esfera política, está na mão do presidente da República, que, se me der uma ordem, eu faço, mas, se ele não me der, eu também não posso fazer. E aí, o governador Zema, que estava conosco em Belo Horizonte na última semana, nós conversamos algumas vezes com ele e pedimos encarecidamente, governador, se sensibilize a essa importante causa. Se sensibilize, porque o senhor tem parceiros ao seu lado que vão te ajudar a fazer uma grande modelagem para que a gente possa fazer uma parceria público-privada. E aqui, eu quero agradecer, Fábio, a você, ao Flávio da Fieng, a todos que participaram dessa grande discussão, nos ajudando a tentar mostrar para o governador que é possível, sim, fazer com que o aeroporto Carlos Prats fique superavitário, possa, na verdade, porque uma das justificativas é que o aeroporto era deficitário, que dava prejuízo. E aí, a gente mostrou para o governador e para a equipe dele, olha, existem mais de 17 empresas que já assinaram uma carta de intenção, falando que, se vocês assinarem essa prorrogação, eles estão entrando ali e fazendo investimentos que são necessários, porque a gente precisa de investimento. Mostrando para o governador que nós não íamos gastar um real do dinheiro do governo do Estado para poder viabilizar essa infraestrutura que nós gostaríamos de lá. Disponibilizei recurso que eu tinha também como emenda parlamentar para que nós pudéssemos custear o aeroporto nessa prorrogação de seis meses. A Infraero falou que precisava de 250 mil reais por mês, só que eles esqueceram de tirar também o que nós temos de receita, então, daria menos de 250 mil. Mas, mesmo utilizando o valor que a Infraero passou de 250 mil reais para seis meses, era 1 milhão e 500. Eu falei, eu tenho 1 milhão e 500 de transferência especial no governo, eu atraso a minha obra de uma importante obra que nós precisamos no Alto Paranaíba, que nós estamos fazendo em parceria com o DR, para que nós possamos manter durante esses seis meses o aeroporto aberto na administração do Estado, porque essa foi uma condicionante do governo federal, para que nós pudéssemos pensar e repensar como seria a melhor modelagem. E não desmobilização, que fique muito bem claro. Nós não pedimos seis meses para pensar em desmobilização, como várias vezes, infelizmente, foi falado na reunião do Ministério de Portos e Aeroportos. Nós, eu, Estevam, Marcos, Fábio, Guilherme, todos que estávamos naquela reunião como ministro de Portos e Aeroportos, falávamos que nós queríamos a prorrogação da administração para a delegação, para o Estado, para que nós pudéssemos pensar em como melhorar tudo aquilo que nós já temos dentro do Carlos Prats. Mas insistiam em falar em desmobilização a toda hora. Então, assim, a gente percebeu que nos últimos 15 dias a gente não conseguiu fazer com que os pensamentos pudessem ser congruentes ao mesmo resultado final. Porque se nós tivéssemos o Estado e também a Prefeitura, porque mesmo que ela tenha falado na reunião, não, se o aeroporto fechar, eu quero o terreno. Mas se o aeroporto não fechar, para mim está bom. Foi falado isso em uma reunião interna. Mas nós precisávamos que tivesse acontecido essa fala de forma oficial. para que o Ministério de Infraestrutura e de Portos e Aeroportos também entendesse, olha, realmente, a Prefeitura está do lado deles. A Prefeitura quer que tudo continue lá. Gente, nós não temos mobilidade urbana para um conjunto habitacional naquele lugar. É irracional. É, na verdade, é até irresponsável você falar que vai colocar 10 mil pessoas ali naquele local sem uma mobilidade urbana a poucos quilômetros e metros ali do anel viário, onde a gente tem acidentes, mesmo tendo feito a concessão agora, a gente tem dois acidentes, dois acidentes, no mínimo, por semana no anel. Não com vítimas fatais, mas são acidentes. E aí você vai falar que você vai fazer um conjunto habitacional ali naquele local que não é apropriado. Tem alguma coisa que nós ainda não entendemos e que a gente não sabe e que, infelizmente, estão a quatro chaves para que a população não possa saber, porque não é essa razão, porque não dá. Eles não são ineficientes, incompetentes, a ponto de não saberem que ali não cabe um conjunto habitacional. Então, o nosso pedido aqui, na verdade, é de desculpas, porque, infelizmente, nós não chegamos ao resultado que nós gostaríamos. mas, como diz o nosso hino, um filho não foge à luta, nós continuaremos lutando para tentar uma sensibilização, sim, do prefeito Fuad, para tentar uma sensibilização, sim, do governador Romeu Zema, que nós lutamos nessa reeleição para que ele pudesse ser o nosso governador para os próximos quatro anos. Nós estivemos ao lado dele mostrando que nós tínhamos ele ou temos ele como um gestor que nos representa, uma pessoa que realmente discute problemas olho no olho, problema é para ser resolvido, problema a gente não pode se omitir, senão o problema fica muito maior como está ficando agora, depois de um documento assinado, aeroporto fechado, infelizmente, só podem, a princípio, que foi informado, só podem ter decolagens, não podemos ter mais pousos, as empresas não podem funcionar, e aí, o que nós faremos com os quatrocentos, quase quinhentos desempregados que nós temos lá hoje? Não é verdade? Qual que é o futuro da família de vocês? Como é que vão ficar os FIES? Não é verdade, Estevam? 80% dos nossos alunos estudam pelo FIES, eles têm um compromisso que precisa ser cumprido, de pagar o seu empréstimo. Então, os problemas são enormes. Eu não consigo entender quem simplifica ou fala que o problema é apenas um fechamento ou uma abertura. Não é. Porque, infelizmente, uma cadeia de problemas serão gerados para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o Brasil. E é o que eu falei para o governador Zema. Eu não gostaria também de estar na sua pele depois de sexta-feira se fechar, porque o senhor vai ter que responder por alguns problemas e o senhor vai ter que ajudar a responder por alguns problemas. Então, ao invés de ajudar a resolver esses problemas, por que a gente não salva os empregos para que a gente não tenha problemas? Quando a gente tem engenheiros, mecânicos, aeronautas, uma mão de obra especialista, muito especialista, nós temos uma empresa que só lá dentro tem 59 empregados. Onde que nós vamos colocar, gente? Pessoas que estudaram uma vida toda, que buscaram a oportunidade de colocar o alimento na mesa da sua família através da força do seu trabalho, que é o melhor programa social que nós temos, o trabalho. Eu, na verdade, estou muito triste. Eu fico envergonhada com essa situação que nós estamos, na verdade, precisando vivenciar em Minas Gerais. E, mais uma vez, eu peço desculpas para vocês. e digo que se tivesse ao nosso alcance, se nós pudéssemos ter decidido, nós teríamos decidido semana passada em Brasília. Mas, infelizmente, não estava nas nossas mãos essa decisão. Estava na mão dos três poderes, do poder municipal, do poder estadual e do poder federal. E, infelizmente, a realidade é que eles não conseguiram dialogar à altura para resolver esse problema do aeroporto Carlos Prats para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil. E nós estamos aqui como uma soldada para que a gente possa estar ao lado de vocês nessa luta, enfrentando o dia após dia, para a frente, para a gente tentar minimizar ou ainda solucionar da melhor forma possível este caso. Peço desculpas por ter cedido o deputado Roberto e Ana, os nossos deputados que estão aqui administrando essa audiência pública. Mas era preciso compartilhar com vocês essa indignação, essa é a palavra, a nossa tristeza, indignação, de ter vivido esses últimos dias em Belo Horizonte, em Brasília, lutando por esse importante fato e, infelizmente, a gente perceber uma omissão de algumas pessoas que poderiam ter resolvido à altura do jeito que nós esperávamos. que Deus abençoe a todos. Contem comigo. Muito obrigado, deputada Grace Elis. É um prazer receber aqui na nossa Assembleia. E, antes de passar a palavra aos convidados, vamos ouvir o nosso último deputado escrito aqui, o deputado Noraldino Júnior. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Roberto Andrade, deputada Grace Elias, deputada Ana Paula, deputado Bim da Ambulância, deputado Vitor Júnior, deputado Dorgal Andrade, que está conosco, deputado Coronel Henrique, deputado João Vitor Xavier. Quero cumprimentar a todos que compõem essa mesa e a extensão da mesa. E a plateia eu quero cumprimentar em nome do meu grande amigo Toninho, meu grande parceiro, colega, IER. Eu, primeiro, presidente, peço desculpa pelo atraso, porque eu me planejei para chegar aqui no início da reunião, mas, infelizmente, não pude pousar no Carlos Pratos, tive que dar a volta e pousar na pampulha. Eu quero só fazer couro aqui as palavras... Já pagou mais caro na tarifação, já pagou mais caro. É, eu quero fazer couro aqui, deputado Bim da Ambulância, eu não vou repetir as palavras de todos os deputados que me antecederam e foram muito precisos nas suas argumentações, deputada Grace Elias, eu tenho acompanhado o esforço e a luta dessa mulher, dessa guerreira, para solucionar esse grande... Eu não vou dizer esse grande problema, mas essa importante questão, não só para Belo Horizonte, mas também para toda Minas Gerais, e também fazer couro aos colegas deputados aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que estão se esforçando para contribuir na solução em relação ao Carlos Pratos. Também não poderia deixar de mencionar aqui o esforço feito pelo senador Carlos Viana, que não tem medido esforços para buscar também o apoio para solucionar essa questão importante. Eu tenho trabalhado nos bastidores, inclusive, eu tive uma conversa com o governador Romeu Zema, passando o meu posicionamento para o governador em relação à importância do governo mudar o seu posicionamento em relação à operação do Carlos Pratos. Na realidade, não é uma responsabilidade só do governo, mas hoje o governo tem condições de amenizar esse sofrimento de todos nós. quem trabalha no aeroporto, quem vive do aeroporto, quem opera no aeroporto, quem também tem a paixão, como todos nós temos aí, pela aviação. Enfim, a todos que estão nesse mesmo barco. Hoje nós temos condições de fazer isso. O governo do Estado tem condições de contribuir, mesmo que temporariamente, para que, assim como a deputada Grace Elias colocou, dá um tempo para que nós possamos pensar aqui uma solução, não é, deputada Grace Elias? E eu queria dizer que, na semana passada, eu protocolei, aqui na Assembleia Legislativa, a criação de uma frente parlamentar de apoio à operação do aeroporto Carlos Pratos. E convidei a todos os deputados que pensam, como nós, para fazer parte dessa frente, para que, num esforço conjunto, e aí eu acho que uma pessoa muito bacana para liderar esse movimento e que tem sido um guerreiro nessa Assembleia Legislativa em prol do Carlos Pratos, e eu tenho aprendido muito com ele, e está aqui o deputado Bim da Ambulância, um grande deputado que eu tenho aí grande orgulho de estar junto com ele nessa Assembleia Legislativa. Desde o início dessa discussão, tem sido um dos deputados que tem lutado muito e tem encabeçado esse movimento, e eu acredito que essa frente pode ser mais um instrumento para que nós possamos, como a deputada Grace Elias colocou aqui, não fugir da luta e buscar uma solução conjunta. A deputada Grace Elias se posicionou aqui também na possibilidade de disponibilizar emendas parlamentares, parte de suas emendas parlamentares, já comprometidas em outras áreas para amenizar o custeio do governo, o custeio do governo federal em relação à operação do Carlos Pratos, assim como o deputado Bim da Ambulância também. Todos nós temos nossas emendas comprometidas, ainda mais chegando no momento, chegando em abril, maio, todas as emendas já foram comprometidas. Mas eu quero deixar aqui também, deputado Bim da Ambulância, a disponibilidade do meu esforço pessoal também, abrindo mão de parte das minhas emendas parlamentares, para que esse esforço conjunto possa servir de argumento para que nós possamos aí dar esse tempo para buscarmos a solução em relação ao Carlos Pratos. Nós não podemos aqui permitir e temos que nos esforçar para que a operação volte, o Carlos Pratos volte à operação. então, aqui o nosso representante da CINFRA tem aqui, nós temos aqui deputados federais, certamente senadores, deputados estaduais, que podem sim colaborar com o governo. Amenizar o custo, que é um dos principais argumentos do governo para não manter essa operação, num acordo para que nós possamos estender esse prazo para que todos nós possamos pensar juntos numa solução para o Carlos Pratos. Nenhum de nós aqui, que estamos na plateia ou na mesa, nenhum de nós temos a mínima intenção de operar trazendo insegurança para a população. Nenhum de nós. E achei muito injusto algumas matérias que foram colocadas pontuando a insegurança como argumentação para fechar o aeroporto Carlos Pratos. Bem, se fosse assim, quantos aeroportos no Brasil teriam que ser fechados imediatamente? Então, presidente, deputado Roberto Andrade, eu queria aqui somente fazer coro as palavras dos nobres deputados que me antecederam e dizer que estaremos aí, apesar de ter proposto à frente o deputado Bim da Ambulância, eu acho que V. Exª tem aí condição de, à frente desse grupo de parlamentares, conduzir esse trabalho junto ao governo do Estado, deputado Igreja Elias aí já tem conduzido junto ao governo federal e também trabalharmos com a prefeitura para que nós possamos nos esforçar. Eu acho que é como a deputada Grace Elias colocou, nós não podemos parar. Eu acho aqui nós temos uma união de forças, de pessoas de bem que querem justiça. E eu estou aqui para ajudar vocês na medida do possível. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Noraldinho Júnior. que nós temos aqui na Assembleia dois pilotos, o deputado Noraldinho Júnior também é piloto bem dambulado. Senhor presidente, só quebrando o protocolo, acabou de sair na Itatiaia, aqui na desativação do aeroporto, tinha arquitetado 300 pessoas com caminhões, tratores, barracas para poder estar invadindo, por isso a prefeitura colocou aquela situação da Guarda Municipal ali. como que tem essas informações todas, assim como diz a Grace, e nada oficializado, quem está lá dentro não está sabendo de nada do que está acontecendo, é o que tem mais maluco, doiderada, está na Itatiaia. Muito bem, só para deixar claro aqui para as pessoas que estão presentes, que não estão assistindo para a TV Sem Abelha, no primeiro momento essa audiência pública foi proposta por mim e posteriormente também pela deputada Ana Paula, a minha proposta era mais ampla, era para discutir todo o sistema aeroportuário da região metropolitana, que uma coisa está conectada à outra, o que acontece no aeroporto de Confins, inclusive eu citei o exemplo da época que eles queriam transferir os voos de Confins para Pampulha, as coisas se conectam, um impacta à outra, então a discussão era do sistema aeroportuário da região metropolitana, inclusive tivemos até uma resposta aqui do prefeito mediólico sobre o aeroporto que está sendo construído em Betim. Enfim, e a proposta da deputada Ana Paula era especificamente para a questão do aeroporto Carlos Prats, mas pela urgência do problema que é a questão do aeroporto Carlos Prats, a discussão aqui está caminhando para a gente tratar mais especificamente da questão do aeroporto Carlos Prats, então, e que assim seja. Eu tenho ouvido alguns colegas falar de emenda, eu não vou abrir essa discussão aqui agora não, viu, deputado Greci Lins, deputado Noraldino Júnior, deputado Dorgal, deputado Binda, não estou abrindo essa discussão aqui no momento, não é esse, mas, apesar de muitos não concordarem com o modelo, mas, para mim, o modelo mais apropriado seria uma PPP, uma parceria público-privado, uma privatização, mas, enfim, não estou chamando para essa discussão neste momento. O senhor Terraro, não, isso na verdade das emendas eram só nos seis meses. Pois não, deputado. É a prorrogação. É a prorrogação. Pois não, deputado. Mas o senhor está certíssimo, presidente. Mas eu não quero abrir essa discussão aqui, porque essa questão de privatização é uma questão assim que pessoas, cada um tem sua opinião. Presidente, só uma questão de justiça me perdi. Eu não queria abrir essa discussão. É porque, não, não é sobre isso, não, é porque eu, na abertura, eu não mencionei aqui o esforço da deputada Ana Paula, que foi a proponente dessa importante audiência pública, eu não queria deixar de mencionar aqui. Fica registrado. Bom, então, nós vamos seguir a sequência aqui, agora, para ouvir os convidados, no primeiro momento, cada uns cinco minutos. Então, o que eu gostaria de ouvir primeiro, até pedido à deputada da Ana Paula, é o Estevam, porque aí, quando a gente for ouvir os representantes do governo e outros mais, eles vão já estar mais inteirados da situação hoje e do problema. Então, em primeiro lugar, nós vamos ouvir o Estevam Lopes Velasquez, que é o presidente da associação Voe Prático. Não, você tem cinco minutos no primeiro momento para as suas considerações. Ok. Muito bom dia, presidente, Roberto, deputados, todos os componentes da mesa. Primeiro, eu queria fazer só uns agradecimentos. Queria agradecer, em primeiro lugar, à deputada Ana Paula, que, com muita veemência, nos tornou possível essa audiência. Inclusive, foi uma das únicas deputadas que fez questão de ir lá no aeroporto, conhecer a realidade daquele aeroporto. Eu tenho certeza que isso que fez ela entender a dinâmica, a importância, a magnitude do aeroporto Carlos Prats. Então, queria deixar aqui meu agradecimento a você, mas também queria estender esse agradecimento a todos que têm nos defendido. Deputada Grace Elias, que lutou muito com a gente em Brasília, deputado Noraldino, Dorgal, vindo da ambulância, o Alencar da Silveira também pediu que eu falasse a todos os presentes que ele está lutando e vai continuar lutando pela permanência do aeroporto. Ele não pode estar presente porque está em uma viagem, mas eu queria fazer esse agradecimento. Em segundo lugar, eu queria perguntar para todos os presentes, alguém aqui sabe o motivo do fechamento do aeroporto Carlos Prats? Algum deputado, presidente, seu presidente, o senhor sabe por que o aeroporto Carlos Prats está sendo fechado? Eu acho que ninguém sabe responder essa pergunta, porque não tem motivo. Não existe uma linha, não existe nada em nenhuma nota técnica falando que o aeroporto Carlos Prats deveria ser fechado. Se você pegar a portaria que determina o fechamento, entre aspas, do aeroporto em um de abril agora, ele fala simplesmente da revogação da atribuição de administração por parte da Infraero. Inclusive, diz que esse tempo no qual foi utilizado, das várias prorrogações que tivemos, era único, exclusivamente, utilizado para que fosse feito o processo de transferência da exploração aeroportuária para outro ente. Estão usando disso para fechar o aeroporto. Não fala-se de segurança, não se fala de risco, não se tem um estudo como se fecha um aeroporto, de uma infraestrutura de 80 anos de existência, que forma mais de mil profissionais técnicos por ano, que emprega mais de 500 pessoas. E agora eu me dirijo a essa plateia, senhores, e peço que vocês olhem para elas. Aqui nós temos pilotos, instrutores de voo, mecânicos, engenheiros aeronáuticos, alunos que estão se endividando e lutando para poder mudar a vida deles, de suas famílias, através do FIES, se endividando, pensando no futuro melhor. Estão aqui diante de vocês representando esses mais de milhares de pessoas que passam por esse aeroporto todos os anos. E não existe uma nota, não existe um estudo sequer de viabilidade que seja por nenhuma parte de nenhum dos governos, seja municipal, seja estadual, seja federal, que corrobore com o fechamento do aeroporto Carlos Pratos. Isso é um absurdo. Nós estamos hoje discutindo o fechamento de tamanho e infraestrutura sem que se tenha uma nota técnica falando que esse aeroporto de alguma forma deveria ser fechado ou desabonado. Muito pelo contrário. Tudo o que temos são dados que mostram a importância desse aeroporto. Estão falando aí de acidente, de risco. Isso é uma retórica falsa, mentirosa, que se usa para tentar justificar o injustificável. O aeroporto Carlos Pratos, hoje, não sei se você sabe, o Brasil é signatário da ICAO, da ONU, Organização Internacional da Aviação Civil. Nós seguimos os mais rígidos modelos internacionais. O aeroporto Carlos Pratos é administrado pelo Infraero. Ela é obrigada a seguir isso. Ou seja, o aeroporto, hoje, é dos mais seguros do mundo. As aeronaves que vão no Carlos Pratos voariam em Paris, voariam em Roma, voariam em qualquer lugar do mundo, porque elas são obrigadas a seguir os mais rígidos setores técnicos da aviação no mundo. E a gente está falando que o aeroporto é perigoso? Seis, seis acidentes, senhores. Em 80 anos de operação, seis acidentes com vítimas. Apenas dois que envolveram a comunidade, além dos nossos colegas aviadores. Como que alguém pode pegar uma informação dessa que é aberta a público? Quem quiser ir entrar no site do CNIPA tem essa informação e falar que isso desabone o aeroporto de qualquer forma? Financeiro, o ministro Márcio França acabou de dizer que eles querem assumir 100 aeroportos no Brasil, que aeroporto não é para dar lucro. Que aeroporto é infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento. A gente viu na reunião com o prefeito, prefeito de Pará de Minas, falando que era uma joia, que para eles ia ser excelente desenvolver a cidade deles, desenvolver a mobilidade urbana deles. A gente está jogando nossas pérolas para os outros? Como que pode? A gente está em Belo Horizonte, a quarta maior capital do país. Nós estamos em Minas Gerais, senhores, não sei se vocês sabiam, tem a segunda maior frota de aviões da aviação geral do país. E nós estamos acabando com o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais, com 70 mil operações por ano. É o dobro do número da Pampulha e que, com 15 aeronaves, desde quarta-feira, está fechada. Se você não tiver hangar ou lugar em hangar, você não pousa hoje, você não tem seu plano de voo aprovado para ir para a Pampulha. Como que é feito um fechamento de um aeroporto como o Carlos Prato sem um estudo? E ainda se fala que a Pampulha dá conta de pegar isso? Esse é o nível da desinformação, o nível da falta de ética, da falta de culhão, como bem disse aqui a deputada Grace Elias, por parte dos nossos representantes e gestores públicos, em pegar e realmente ver o tamanho do problema que agora sim está sendo criado. Nós temos 15 empresas hoje que não sabem o que fazer porque não tem um hangar sequer disponível na RMH Belo Horizonte, num raio de 100 quilômetros para uma empresa ir e como se fosse como trocar de endereço. Nós estamos falando tanto da aviação, uma das áreas mais regulamentadas que existe no nosso setor industrial, e como que a gente vai pegar um hangar e simplesmente mudar de lugar? Se fosse realmente, teria que ter estudos, teria que ter estudos de preparação, teria que já ter uma infraestrutura pronta e se fala simplesmente se virem. essa é a mensagem que nos foi passada. Isso é o que está acontecendo hoje. As empresas estão paradas desde quarta-feira, não tem o que fazer, não tem para onde ir, os aviões estão jogados no pátio da Pampula e de outros aeroportos. Nós paramos a aviação de Minas Gerais, uma importante infraestrutura que tem há 80 anos prestado um excelente serviço social para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, senhores, tudo isso que foi falado, e eu não vou realmente querer passar o tempo que o presidente me passou, mas todos aqui, eu fiquei orgulhoso de ver como que tão facilmente se defende algo como o aeroporto Carlos Prats, por todos os deputados que falaram aqui presentes, demonstrando a sua importância técnica, a sua importância que, com pouca leitura, pouco estudo, você percebe que é impossível acontecer o que está acontecendo. É tão fácil defender o aeroporto Carlos Prats, que a gente já tem aqui, por exemplo, convênio assinado com a FIENG, que quer transformar aquele aeroporto ali num lugar onde a gente tem mais ensino profissionalizante, que falta hoje, tanto se fala no nosso país a falta de profissionais técnicos, profissionais, e o SESI Senai querendo entrar lá no aeroporto no dia 1 para colocar lá indústrias, para colocar lá indústrias não, perdão, escolas, e para que ali a gente continue enaltecendo e melhorando a vocação do aeroporto Carlos Prats, que é de formação de profissionais, é um aeroporto de serviço, aeroporto que hoje presta essa excelente vocação para a nossa sociedade que tanto se fala que falta. E nós vamos acabar com o pouco que tem em troca de quê? Não tem um projeto pronto? Quanto tempo se demora para você pegar uma área daquele tamanho e fazer um projeto? então você fecha o aeroporto e deixa uma área vazia lá vagando? Isso é um absurdo, isso vai ser a maior derrota na aviação mundial. Isso vai ser um crime que vai repercutir no mundo. Nós, inclusive, estamos acionando todas as entidades mundiais da aviação civil para falar desse crime que está sendo cometido aqui em Belo Horizonte, porque isso é um crime. E eu peço, senhores, que realmente a gente não permita que isso aconteça. Ainda está em tempo de a gente reverter essa situação antes que ela fique. Há gerações por vir sendo lamentada. Eu agradeço aos senhores, agradeço aos presentes e digo para vocês, e agora eu falo para a plateia, nós vamos continuar lutando enquanto estiver esperança. Nós não vamos deixar de lutar para que vocês tenham esperança, porque eu estou falando aqui com aqueles que estão no dia a dia, correndo atrás de seus sonhos, tendo essa informação interrompida, aqueles que construíram toda uma carreira e agora não sabem o que vão fazer. Nós vamos continuar lutando e nós vamos fazer isso mudar. Muito obrigado. Estevam, pelas suas palavras. Só para deixar claro aqui, Estevam, que a gente, inclusive, aqui na Assembleia, a gente sempre gostou, sempre prezou por ouvir o contraditório, inclusive procuramos representantes lá da Associação dos Moradores lá do bairro Carlos Pratos e não conseguimos localizar ninguém que representasse lá os moradores. Está bom? Então, a gente sempre aqui na Assembleia prezou por ouvir todas as partes envolvidas com já qualquer tipo de problema. Vamos ouvir aqui o senhor Aron, Duarte, Dalles, subsecretário, representante. Pois não, deputado. Queria só aproveitar no encerramento aqui e dar a palavra ao Guilherme para completar a fala do Estevam? Está contemplado? Pois não, Guilherme Anderini. Ao final, se você quiser fazer o pedido e registrar também, presidente, aproveitando aqui todos e todas, nós estamos recebendo aqui também participações virtuais, tem uma série de ponderações, tem manifestações, inclusive, de grupos que se debruçam já há alguns anos no estudo desta questão do aeroporto, estou sendo contactado aqui por alguns membros e estou, inclusive, dizendo a eles que nós vamos criar esse espaço de diálogo para ampliar esse diálogo aqui, trazendo também esses estudos científicos para que possam ser debatidos também aqui na casa. Só registrando aqui os que estão me contactando aqui virtualmente. Pois é, deputado, mas eu não entendi, eu deixei o Guilherme para falar depois de outro ou você prefere que ele... Não, ele está agradecendo aqui, disse que o Estevam já contemplou, então podemos avançar. Então, vamos ouvir o Aron Duarte, dela, da Secretaria de Infraestrutura. Bom dia a todos e a todas, bom dia, deputados, deputadas. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite para a gente colocar um pouco do que aconteceu. É importante para que a gente tenha essa discussão, contextualizar um pouco do histórico desse aeroporto, essas discussões sobre fechamento e desmobilização do aeroporto são discussões que já remontam já há alguns anos atrás. O governo federal já tinha tomado a decisão de desmobilização desse aeroporto em 2 de setembro de 2020, por ter entendido que no plano aeroviário nacional não fazia sentido manter o aeroporto Carlos Prats em funcionamento. essa decisão tinha sido pelo fechamento até o dia 31 de dezembro de 2021 e, por meio de portarias, houve, se não me engano, três portarias que resultaram na postergação do fechamento do aeroporto. Houve o acidente em março agora desse ano que fez com que tanto o governo federal quanto o município de Belo Horizonte e o Estado entendessem pela desmobilização. No entanto, o que aconteceu é que o prazo final foi agora, dia 1º de abril. O governo de Minas Gerais foi até Brasília solicitando mais seis meses de operação. Essa solicitação do governo, ela existiu, o secretário foi até Brasília, isso foi noticiado e, infelizmente, o governo federal não atendeu ao pedido de Minas Gerais. O aeroporto Carlos Prats, como foi citado, é um aeroporto que tem uma vocação de formação de pilotos e também recebe algumas aeronaves privadas. Existe já um modelo no Brasil, que é o modelo de Brasília, por exemplo, onde a formação toda é feita na sede do aeroporto e as aulas práticas são feitas deslocando-se para um aeroporto um pouco mais afastado. No caso de Minas Gerais, existe essa possibilidade, existe o aeroporto de Pará de Minas, que fica a 83 km de Belo Horizonte, existe o aeroporto de Conselheiro Lafayette, o prefeito, inclusive, já manifestou o interesse em que parte dessas operações que acontecem no Carlos Prats seja deslocada para lá, é um aeroporto que fica a 99 km de Belo Horizonte, e existem outros, como o de Divinópolis, que é um aeroporto com uma excelente infraestrutura, o aeroporto de Cláudio, dentre outros privados. Então, a decisão pelo fechamento foi uma decisão tomada pelo governo federal, o governo de Minas Gerais se coloca à disposição para dialogar no sentido de tentar apoiar toda a desmobilização possível. Quanto ao espaço, o uso do espaço do aeroporto, é uma decisão local da prefeitura, e o governo vem acompanhando essas discussões. Então, esse é o nosso posicionamento. muito obrigado. Perdão, seu presidente, só para... O Aron, por favor. O Aron, o Estevam, por favor, que nós não temos essa prática de aparte, depois eu posso até te devolver a palavra, mas nós vamos seguir aqui nosso... Eu entendi. É só porque o pessoal tipifica uma coisa... O Aron, está o aeroporto fechado, gente, para a de mim, transporte... Por favor, você depois vai ter a oportunidade... Ao final, a gente devolve a palavra à mesa e você faça as considerações finais. Vamos ouvir agora o senhor Cláudio Jorge da Silva, da empresa Claro. Bom dia a todos, senhor presidente. Queria, em nome da Clara Aviação, que hoje é a maior empresa lá no Carlos Prat, agradecer, em nome dos nossos funcionários, a deputada Grace, que realmente nos apadrinhou nessa causa. a deputada Ana Paula, tivemos o prazer de conhecer. E, quando a gente escuta o secretário aqui, representando o governo, falar, realmente, o que o nobre deputado citou, acabou tudo, faz sentido. Eu queria, senhor presidente, mudar um pouco o foco. Quando o senhor disse aí que o todo, a preocupação com o todo era maior, eu sou hoje presidente da associação lá dos concessionários da Pampulha. Nós estamos vivendo na Pampulha algo também crítico. A CCR assumiu, e uma fala da CCR numa reunião nossa no final do ano passado, mediada pela Secretaria de Infraestrutura, nos deixou muito preocupados, porque a CCR, quando falamos que uma empresa igual a Líder, com 50 anos, fechou a sua manutenção em Belo Horizonte e foi embora, porque a CCR está implantando a cobrança de 10% sobre o seu faturamento bruto, o que nenhuma empresa se sustenta. Ninguém ganha 10% de lucro em seu faturamento bruto. E a CCR simplesmente implantou. Quer, quer. E a fala da diretoria, que estava a superintendência da CCR nessa reunião, disse o seguinte, não estamos preocupados com o que está acontecendo na Pampulha. O que, para nós, importa é quanto eu ganho no metro quadrado do aeroporto. Isso deve estar gravado, foi uma reunião que participou, inclusive uma empresa, a OPD, que está trazendo uma mão de obra altamente especializada, ela é representante da Embraer, trazendo aviões do Brasil inteiro para Belo Horizonte, já disse que vai fechar as portas e vai mudar para Sorocaba. Eu, nessa reunião, eu, como única empresa hoje de manutenção em alguns modelos de avião, disse a mesma coisa. Para mim, tudo acabou. Porque um empresário que faz um investimento, faz um hangar, forma, eu tenho mecânicos hoje formados comigo que tem 20 anos que eu peguei como auxiliar e hoje são inspetores de manutenção. Para chegar, simplesmente você receber um ofício da Infraero falando, dia 30, vai embora, o que ficar aí é do governo. imagina o que é isso. Ontem à noite, uma esposa de um funcionário meu me ligou dizendo o que será do meu marido amanhã. E aí eu pergunto aos senhores, com 54 funcionários, o que eu faço? O que eu faço? Para mim, seria fácil. Eu venderia um imóvel meu, pagaria os funcionários, mas eu não vou dormir tranquilo. Por isso, o empenho da nossa deputada, o empenho de todos vocês que agora se manifestando também, nos dá até força para a gente tentar reagir. Eu tenho um hangar na Pampulha também, que quando começou essa discussão, eu consegui comprar a concessão num hangar na Pampulha, que poderia ser nossa alternativa, mas não é, porque com 10% do seu faturamento bruto, acima de todo um custo que já é a Pampulha, é praticamente inviável em qualquer situação. Então, transferir para Pará de Minas é uma demagogia. Eu sou de Pará de Minas, minha empresa nasceu lá. Pará de Minas tem um pátio pequeno, tive com o prefeito semana passada, demagogia. Lafayette é demagogia, não tem nem pista, Lafayette fechou. Então, um empresário, assim como o nosso querido Neuraldino, que vem do interior para Belo Horizonte, não tem pista para pousar. Meu hangar na Pampulha, hoje, que poderia absorver parte da minha estrutura do Carlos Prats, não cabe uma aeronave. Não cabe. Entendeu? Então, o que o Estevam falou, hoje, quem quer pousar na Pampulha, não tem lugar de pousar. E é isso que eu queria que os senhores deputados, nessa abrangência desse estudo, que agora um debate está começando a se aflorar, olhassem um todo. A irresponsabilidade do governo estadual está nítida, porque ele lavou as mãos. Então, quando se fala que poderia absorver essas cidades ao redor, é o que o nosso querido Estevam falou. Não teve um estudo a esse respeito. Então, nossos companheiros aviadores sabem disso e lembrarão disso nos momentos oportunos, quando formos votar. Mas agradeço de coração e representando nós temos 50 funcionários, nós falamos em 200 pessoas que estão hoje sem saber o que fazer. E detalhe, o desequilíbrio do mercado. Por quê? Porque quando você fecha empresas como a minha, que não são da vocação educacional, você desequilibra todo o mercado. Hoje nós temos duas empresas em Belo Horizonte. Eu fecho, fica só uma. Então, isso é altamente prejudicial para o mercado, porque nós temos que ter competência, concorrência e diversidade para que as pessoas possam ter um equilíbrio. quando você, numa simples canetada, fecha um aeroporto, fecha uma empresa, porque ela fechou. Se vocês não fizerem nada para tentar reaver isso, ela fechou, simplesmente fechou. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Só também para a sua informação, nós convidamos a administração do aeroporto da Pampulha para estar aqui presente. Às vezes, não deram a honra de estarem aqui nessa audiência. Eu gostaria de ouvir o representante da FIENG, que a FIENG sempre que convidada participa de todas as audiências aqui, que é convidada pelo Flávio por algum representante da FIENG. que está aqui hoje, o Fábio Alexandre Sassiotu. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Já agradecer a oportunidade, o requerimento da deputada Ana Paula, ao presidente Roberto Andrade e também à deputada federal Gracie Elias. E a todos presentes aqui, representando a sociedade e a comunidade aeronáutica. Bom, vou ser breve aqui, dizendo que hoje a indústria só existe aqui em Minas Gerais devido à qualificação dos colaboradores, a essa oportunidade que eles tiveram em estudar, desenvolver essa habilidade técnica, e é por isso que hoje nossa indústria é competitiva e eficiente aqui em Minas Gerais. então, é graças a vocês. Isso inclui também a indústria aeronáutica, a indústria da mobilidade aérea. E essa é a vocação do SESI-SENAI, é a formação desse público, dessa mão de obra que vai dar a continuidade e a sustentação, esse pilar de competitividade e eficiência da nossa indústria mineira. E hoje o SESI-SENAI, administrados pela FIENG, é a maior escola privada de Minas Gerais. Hoje são mais de 250 mil alunos formados por ano. Hoje o SESI-SENAI, ele tem buscado aí, a gente em conversa com a associação, a gente tem buscado novas áreas que hoje nós temos, desenvolvemos também laboratórios, desenvolvimento de pesquisa, de formação de tecnologia, inclusive nós vemos aí no questão do SIT do Oito, lá que é um grande polo de formação de mão de obra, de pesquisa e de resultados, e que nós queremos, em conversa com a associação, transferir parte dessa tecnologia para o Carlos Pratos. Nós estivemos visitando lá, visitamos, vimos que tem os hangares já prontos, que hoje são usados como oficina, que a gente pode transformar em escola técnica, de formação de manutentores, não só de motores, mas eletroeletrônica e de materiais, onde podemos ter uma grande sinergia. E hoje a gente vê que tem toda a parte, nós estamos vivenciando uma transição tecnológica da mobilidade aérea. hoje a gente vê a própria Embraer, que hoje está dentro, é nosso hóspede lá no CIT, a Embraer tem um escritório de projetação e engenharia aqui no Oito. Hoje ela já anunciou que em breve, em poucos anos, para esses dois ou três anos, vai estar já utilizando helicópteros elétricos, os drones tripulados lá no Rio de Janeiro, da Barra para Santos do Mundo, da Barra para o Galeão e nós aqui em Belo Horizonte. Onde teremos esse polo, esse hub de mobilidade que eles vão usar lá na Barra da Tiuca? Então, acho que a gente tem um grande potencial, uma grande joia que é esse Carlos Pratos em transformar ele num hub de mobilidade aérea, não só na formação de pilotos e de mecânicos, manutentores qualificados, mas também na geração de desenvolvimento e impostos para a região. Então, contem conosco, com o SESI, SENAI, essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão de formar esse público, esses colaboradores para manter a indústria nossa competitiva e eficiente. Então, a gente coloca a disposição da sociedade mineira para o que ajudar e apoiar a transformar a região ali em um polo qualificado. Agradeço, deputado, a oportunidade. Muito obrigado. O nosso companheiro está participando remotamente. Quem quer? Vai. Agora vamos passar a palavra para o Rafael Pereira, diretor do Departamento de Outorgas, Patrimônio e Políticas Regulatórias Aeroportuárias da Secretaria Nacional de Aviação Civil, representando Carlos Eduardo Rezende Prado, secretário nacional substituto da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Boa tarde a todos. Está sem som. está inaudível. Está inaudível. Está inaudível. Está inaudível. Boa tarde. Vocês me escutam? Pode. Retrola o som. Ei, está inaudível o som. Estão me escutando? Rafael. O microfone está aberto. Estão me escutando? Agora sim. Pode falar mais alto, por gentileza. Deixa eu aproximar o... Acho que está. Como é que está? Dá para escutar? Sim. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes. Um cumprimento especial à deputada Grace Elias, que, como ela mencionou na reunião da semana passada, eu estava presente na reunião com o ministro, e ali a gente teve uma grande discussão sobre a situação do aeroporto, o presidente Estevam Lopes da Associação Glow Prats também estava presente. Eu venho aqui, eu acho que prestar... Estão ouvindo? Sim. Acho que eu venho aqui prestar alguns esclarecimentos sobre essa situação. A gente teve uma discussão intensa semana passada, algumas semanas já, mas a questão ficou mais aguda do ponto de vista político semana passada. eu acho que é importante prestar alguns esclarecimentos mais do ponto de vista processual em relação a como isso foi conduzido pela então Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. E eu estava até recuperando aqui a evolução desse processo. O que eu acho que é um esclarecimento importante é que o Ministério da Infraestrutura na época, ele começou sua manifestação de acordo com as competências de outorga da infraestrutura aeroportuária. Ele começou em agosto de 2020, quando ele começou a disparar os ofícios para as partes competentes que poderiam assumir o porto, estado, município, próprio comando da aeronáutica. Então, o primeiro documento que deu início a esse processo é de agosto de 2020. Então, a gente tem um período até o final, dois anos e meio aproximadamente. Eu acho que isso é importante porque foram várias etapas até chegar no final de 2020 com uma decisão do Ministério à época que, de acordo com as suas competências, existe um planejamento, o Plano Aeropiário Nacional, e a partir dali e com a política então estabelecida à época, falou, se posicionou como, olha, estou fazendo uma ampla revisão dos aeródromos civis públicos que estão sendo explorados diretamente pela União. E o posicionamento à época era, olha, está acontecendo um programa de concessão de aeroportos de acordo com o plano geral de outorgas que vão permanecer com a União e, dentro da mesma política, nós precisamos seguir o plano de atribuição de aeródromos que, segundo o planejamento aeropiário nacional, devem ficar com estados ou municípios e que, dentro da política estabelecida, não vão ficar com a União. Então, nesse processo que começa ali em agosto de 2020, tem essa premissa, né? Então, tanto que hoje são 500 e tantos aeródromos nos civis públicos, mais de 400 estão custados em municípios. Os 60... Hoje são 58 aeroportos federais por meio de concessão federal, inclusive por meio de blocos e outros, alguns outros por meio de autorização, no base do decreto 7871. Mas a maior parte dos aeródromos está sendo explorados diretamente por estados e municípios. Eu acho que tem uma explicação razoável para isso, né? O Brasil é um país muito grande, mais de 500 aeródromos. Em civis públicos, a União não tem capacidade de gerê-los diretamente, né? Então, a política foi Estado ou município se indiquem o próprio Plano Geral de Outorgas, a portaria aqui em regulamento. O Plano Geral de Outorgas, a previsão dela é dessa forma. Se oferece para o Estado, se oferece para o município em caso de interesse dos dois, o Estado tem preferência, em caso de não haver interesse pelo Estado, o município tem preferência, caso nenhum dos entes tenha interesse e ele não faça parte do Plano Aeroviário Nacional que analisa setenas de infraestruturas aeroportuárias e aí ocorre o processo de desativação, né? Que foi esse o caso, né? O que é peculiar nesse processo e aí várias das autoridades presentes mencionaram isso é que houve ali durante dois anos, houve uma decisão de encerramento que foi sendo prorrogada, né? Salvo engano, foram três prorrogações até chegar em dezembro de 2022, quando o governo de transição solicitou uma prorrogação para ele que ele pudesse chegar, né? E ler tudo o que estava acontecendo e agora era esse prazo final de abril, que seria uma quarta prorrogação, né? Os presentes que acompanharam a reunião que aconteceu terça-feira na semana passada, acho que ficou claro, o ministro deixou bastante claro. A minha decisão que está sendo tomada é de não fazer uma nova prorrogação. Dentro ali do que estava acontecendo desde o final de 2020 no processo, ele estava tão somente mantendo a decisão que já tinha sido tomada em vez de fazer uma nova prorrogação. Não estou entrando numérico, tá? Estou só narrando o que aconteceu com o objetivo de trazer aqui esclarecimento sobre o histórico desse processo. Então, essa foi a posição do ministro. E aí, o que aconteceu durante, ao longo da semana passada, que era a última semana antes do prazo final, a gente já vinha fazendo um alinhamento com a prefeitura municipal de Belo Horizonte para estabelecer um convênio de delegação da União para o município, justamente para já... Era um convênio que não ia manter, não ia fazer a prorrogação, mas, por outro lado, traria alguma curva, algum prazo para a questão da retirada das aeronaves, para a proteção do sítio e para dar alguma capacidade de proteção e encerramento ordenado das atividades. Então, é um convênio de delegação que prevê um prazo de 60 dias, a contar da sua vigência, dia 1º de abril. Então, ele tem um prazo de 60 dias e ele tem duração de seis meses, é prorrogável, e esse prazo de seis meses está atrelado também ao processo que a prefeitura vai manter com a Secretaria de Patrimônio da União para o repasse da área, para que a prefeitura, como foi citado algumas vezes, no próprio processo, tenha um interesse de explorar de acordo com o plano diretor municipal. Então, eram esses esclarecimentos que eu gostaria de trazer aqui, principalmente em função de como esse processo correu ao longo do tempo. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. O deputado Dorgal vai precisar se ausentar e ele gostaria de fazer uma intervenção. Passo a palavra agora para o deputado Dorgal. Pessoal, vai ser muito breve. Os deputados vão utilizar considerações finais, o meu vão ser 15 segundos. Eu queria só, se eu responder, indagar o Aron, o subsecretário. Subsecretário, só para a gente conseguir, com mais clareza, ter as informações, para a gente dar continuidade no que pode ser feito, se existe uma posição clara do governo do Estado de Minas Gerais quanto ao fechamento do Carlos Pratas. Deputado, o governo de Minas, ele respeita a decisão do governo federal e ele se coloca à disposição para que a gente possa dialogar no sentido de apoiar essa desmobilização da melhor forma possível. Então, ele apoia a desmobilização e está à disposição para ajudar a desmobilizar o Carlos. Ele respeita o posicionamento do governo federal. Com muito respeito ao governo do Estado de Minas Gerais, ao senhor, só para a gente ter mais clareza, por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente saber quais são os próximos passos, porque, para a gente conseguir avançar, a gente precisa saber quem está com a gente e quem, às vezes, não está. Então, para a gente, às vezes, possivelmente, hoje, eu devo fazer talvez um pedido de informação para o governo, só para a gente saber qual é, com mais clareza, positivado, de fato, o posicionamento do governo e os motivos. Uma parte. Coloca no seu requerimento, por gentileza, se eles podem, na verdade, fornecer o documento de pedido de prorrogação. Porque, a princípio, o que foi nos falado é que não existe no SEI, que é o processo formal e oficial, não existe no SEI, depois do dia 14 de março, quando o governo do Estado protocolou e está no SEI, um documento falando que não tem interesse em administrar e receber o aeroporto. Carlos Prats. Aí, a nossa mobilização, depois do dia 14, foi exatamente por causa deste documento. Uma vez que o governo já oficiou e formalizou o desinteresse, nós tínhamos que fazer uma reversão. Para a gente fazer uma reversão, é necessário que o governo possa ter colocado um documento falando que, não, nós, na verdade, queremos sim. Vamos analisar, antes do dia 1º de abril, essa nossa nova decisão de realmente querer administrar o Carlos Prats. E aí, o que me foi informado na sexta-feira, às 19 horas, é que este documento do Estado não foi protocolado no SEI, logo, ele não tem nenhuma manifestação formal que o Estado tem interesse de administrar para a permanência do aeroporto. Carlos Prats. Então, só para finalizar, eu me comprometo, vou fazer esse requerimento, pedido de informações ao governo do Estado de Minas Gerais, e vou contar com a deputada Grace e com os demais deputados que quiserem participar, ali colaborando com as perguntas e com as informações que a gente precisa para que a gente possa dar seguimento na defesa do Carlos Prats. Muito obrigado, pessoal, vou precisar me retirar. Obrigado, deputado Eduardo Andrada. Vamos ouvir agora o Giovanni e o Alberto Telles, que é vice-presidente de Assuntos Econômicos do CDLBH. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar falando que o Brasil não é para amadores. Infelizmente, é uma frase meio de piadinha, mas é verdade. Nós temos um Estado que é do tamanho da França ou da Espanha e, segundo o meu colega aqui do lado, temos o Carlos Prats como talvez o segundo maior movimento do Estado. E a gente vai fechar esse aeroporto. Eu me recordo plenamente quando eu estive em 2008 numa missão empresarial que foi, inclusive, capitaneada pela FIENG com o vice-governador Anastasia, e nós visitamos um projeto na Austrália onde eles tinham muita... Era muito claro que o modal de aeroportuário é um forte, é um vetor muito forte de desenvolvimento econômico e de inovação. E a gente está aqui hoje desligando o mundo. Isso me espanta muito. Eu falo porque o João Vitor também falou aqui há uma hora atrás sobre o que vai ser daqui a 100 anos, 200 anos. Eu não vou tão longe, não. Eu vou há 20 anos. Eu sou do setor de TI, da área de inovação. Eu invisto em startups. A CDL tem como slogan fazer da cidade de BH o melhor lugar para se empreender e viver, porque nós entendemos que, para viver bem, você precisa de ter uma economia pujante. E o país continua tendo esse comportamento de um país em desenvolvimento. E desliga um modal, desliga uma infraestrutura, como bem disse aqui o deputado João Vitor, onde você já se viu desligar uma estrada, um porto. Eu não conheço o Plano Nacional que tem lá, que já vem desde 2020, também não tinha essa informação, mas eu gostaria de pedir à Casa que continuasse aqui o diálogo, porque a Casa é de diálogo, e que esse assunto não se desse como enterrado, morto. Porque não é só, não estou falando só na questão de diminuir mesmo, não. Não é só a vida de vocês, não é só o emprego de vocês, a família de vocês. Mas eu apelo aqui para o futuro da cidade de Belo Horizonte, porque a inovação vai cobrar isso lá na frente. A inovação vai cobrar isso. E nós estamos desligando um importante equipamento que vai fazer a diferença no quesito inovação. Modal inovação que vai vir aí precisa de um espaço desse. E a CDL, ela apoia, e a CDL acha que não só deve manter aberto o aeroporto Carlos Pratos, mas como deve ser feito investimentos. se vai ser pelo Estado que não teve interesse e não sabemos o porquê, ou pela Prefeitura, ou por iniciativa privada, que alguém possa trabalhar nesse sentido. A CDL apoia a continuidade do aeroporto Carlos Pratos. Essa é a nossa colocação. Obrigado. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o Sérgio Kennedy, que está aqui representando a Infraero. Bom dia, já, boa tarde a todos, através do digníssimo deputado Roberto Anulado, presidente da mesa, com a saúde de todos os presentes. Deputado, a Infraero, neste papel, ela é uma cumpridora das determinações do governo federal. e eu vou fazer coro às palavras do nosso presidente da Voar, Estevam, que, de acordo com a portaria que foi editada agora, foi simplesmente revogada a atribuição da Infraero sobre a exploração do aeroporto Carlos Pratos. Em seu artigo segundo, diz que é aberto o prazo de atribuição que trata o artigo primeiro que eu acabei de citar, será utilizado pela realização de processo de transferência da exploração aeroportuária. O que nós entendemos com isso? Que a atividade da exploração que até então era realizada pela Infraero está aberta. Se a casa, como muito bem colocado pela nossa digníssima deputada Gleice, entender e for feito frente com o governo do Estado ou a própria prefeitura municipal, poderá, sim, abrir a atividade para a exploração de um novo gestor. É o que a própria deputada colocou que era a parceria pertinente entre o Estado e a Infraero no período de seis meses para que desse prazo para haver essa transição do explorador. E nós estamos abertos a cumprir as determinações que impostas as lojas forem. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, só solicitar ao senhor, se o senhor puder pedir ao representante da Infraero para que ele possa dar publicidade aqui, hoje, no custo da operação pelo aeroporto, no custo da operação pela Infraero do aeroporto mensal. O senhor teria essa informação? Deputado, eu ratifico o que a nossa deputada Gleice colocou. O custo proposto para essa administração temporária de seis meses perfaz em torno de 250 mil reais mês. Muito obrigado. Presidente, só antes de passar a palavra ao nosso próximo participante, eu queria registrar aqui, como falei anteriormente, nós estamos recebendo aqui algumas mensagens, algumas pessoas estão acompanhando virtualmente, e eu queria registrar aqui a pedido do Washington que nós temos acompanhando também o nosso debate virtualmente, associações, moradores, parentes de famílias que perderam seus entes nos acidentes e que até hoje não foram assistidos. Então, estão registrando aqui que estão participando, não estão aqui compondo a mesa conosco, não receberam convite para estarem compondo a mesa, mas estão acompanhando o debate e sinalizando aqui pontos de vista também importantes de serem considerados nesse debate, já não para uma questão de como as empresas vão funcionar nesse contexto, mas pela própria discussão do uso do espaço pela prefeitura. Nós vamos convidar agora o Henrique Viana, que faz o curso de ciências aeronáuticas da FUMEC. Boa tarde a todos os presentes. eu gostaria de cumprimentar a todos os deputados e, em especial, a deputada Ana Paula por ter dado voz a nós, alunos, principalmente, e ter ido lá no aeroporto Carlos Prats para conseguir entender um pouco mais desse movimento, dessa luta diária de todos nós, profissionais da aviação. eu venho aqui falar, além da profissão de aviador, mas como aluno. Eu sou um aluno que, desde pequeno, sonho em estar nesse mercado. Nunca tive condições de estar nesse mercado. Eu não venho de uma família rica. E, ao contrário do que todos pensam, de que a aviação é uma área muito elitista, eu hoje integro essa área e, graças ao financiamento que eu recebi do governo. Então, graças ao governo, eu consigo estudar, eu consigo financiar a minha formação, mas, infelizmente, eu tomei um balde de agrofia. Assim como os 80% dos alunos que hoje estão lá no aeroporto Carlos Prats e dependem desse financiamento, me jogaram esse balde de água fria de não conseguir finalizar a minha formação. Eu diria que faltam 40 horas para eu finalizar a minha formação e estou terminando também a minha formação teórica na faculdade, mas eu só consigo receber o meu diploma teórico se isso for acompanhado da minha formação prática. Aí, outros alunos me procuraram e perguntaram para o Henrique, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Eu não tenho condições de ir para outros aeródromos ao entorno de Belo Horizonte. Eu não tenho condições de marcar com o curso de uma hora de voo que hoje está em cerca de R$ 650. Eu não tenho condição de me manter nessa área se não for através do financiamento e, principalmente, do funcionamento do aeroporto Carlos Prats. Então, hoje, eu trago a importância de dar voz a nós, alunos, que dependem desse financiamento e dependem do Carlos Prats para conseguir seguir nessa área. Eu, hoje, não tenho condições de me manter em outra cidade. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, graças a Deus, eu estou na área há dois anos trabalhando, mas eu não consigo abrir mão desse tempo também para estar em outra cidade me formando. Então, eu peço, sim, a colaboração de todos os presentes aqui para que, de alguma forma, nos ajudem nessa luta que é tão importante não só para mim, mas como 80% dos alunos que hoje compõem a frota do aeroporto do Carlos Prats. e, por fim, concluo dizendo que a rua mais importante de uma cidade é a pista de um aeroporto. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Convido agora para fazer uso da palavra Laísa Peixoto, que é astronauta em formação no Carlos Prats. Boa tarde a todos, estendo os meus cumprimentos aos deputados, em especial a Ana Paula, por abrir essa oportunidade a todos nós de discutirmos algo tão importante para a nossa cidade e para a aviação nacional. Nesse exato momento em que acontece essa audiência pública, lá nos Estados Unidos está acontecendo uma transmissão da NASA e da Agência Espacial Canadense anunciando os próximos astronautas que irão para a Lua ano que vem. E nós estamos aqui, infelizmente, discutindo a importância de um local que todos nós aqui já sabemos. O segundo maior polo formador de pilotos do nosso país, que já formou 85 mil pessoas em 80 anos. E tem pessoas que se formaram no aeroporto, parte desses 85 mil profissionais, que estão em todos os lugares do mundo, estão em grandes companhias aéreas ao redor do mundo, representando o nosso Belo Horizonte e o nosso país. Eu, como tendo participado de um treinamento da NASA, tendo sido a única estrangeira a participar da Expedição 36, do treinamento Advanced Space Academy, representando a nossa cidade e o país, tendo feito pesquisas relacionadas a asteroides, detectado um asteroide, tendo participado de pesquisas em busca de novos exoplanetas, planetas em outros lugares do nosso universo, tendo contribuído com essas pesquisas internacionais, que tremendo retrocesso que nós estamos vivendo agora. Então, se, caso, realmente o aeroporto se feche, será uma grande mancha para a aviação nacional. Como os deputados ressaltaram, como todos nós sabemos muito bem, um país com um legado desse na aviação, um Estado com um legado desse na aviação, fechar o aeroporto, que é o segundo aeroporto mais movimentado do Estado, o segundo maior polo de formação de pilotos do país, é um grande retrocesso. É algo que é até difícil explicar, talvez, para outros países, em grandes conferências e pesquisas, dizer que eu, que estou treinando um dia para representar o nosso país no espaço, dizer que, infelizmente, não pude concluir meu treinamento como piloto no país, porque foi fechado, mesmo tendo todas as razões, os dados, as informações que comprovam a importância de um aeroporto. Então, eu vim de escolas públicas, estudo na Universidade Federal de Minas Gerais, e, assim como o Henrique, eu represento a classe das pessoas que vieram de um contexto social desfavorecido e sem as oportunidades que nós obtivemos através das escolas, através do funcionamento do aeroporto. Isso não seria possível para pessoas como eu, como o Henrique, como vários outros alunos. Então, é muito importante que a gente possa pensar também nas próximas gerações, porque elas, com certeza, nos cobrarão. Esse momento será lembrado pelas próximas gerações. Se o que nós decidimos aqui hoje fez com que a nossa cidade realmente evoluísse, fizesse com que o desenvolvimento realmente acontecesse aqui, ou se a gente realmente deixou esse retrocesso acontecer. E eu realmente parabenizo a todos os profissionais da aviação que estão aqui, em especial o Estevam, todos os alunos que estão aqui e os deputados lutando por uma coisa tão importante para o nosso futuro. Então, se 85 mil pessoas já se formaram nesse tempo, imagine quantas ainda podem se formar no futuro, um futuro que pode ter uma escola técnica lá, um museu interativo de aviação, uma iniciativa única, uma iniciativa que a gente não tem no nosso Estado ainda. imagina quantas crianças de escolas públicas, quantos adolescentes, quantos adolescentes serão influenciados positivamente, quantos poderão realmente trilhar carreiras na aviação. Então, infelizmente, o nosso país exporta muitos cientistas e eu espero grandemente que pessoas tão brilhantes, pessoas tão incríveis como o Henrique e outros alunos não tenham seus sonhos interrompidos por essa falta de oportunidade, por essa falta de atenção a uma causa tão importante. Então, como uma pessoa que está no meio científico e observa o progresso de outros países, por que nós não podemos progredir no nosso? Por que nós precisamos sair do país? Por que nós precisamos acabar com o sonho de milhares de estudantes? Por que a gente não pode realmente valorizar os profissionais que nós temos, os mecânicos, os profissionais da administração do aeroporto, todos que têm feito um trabalho brilhante, um trabalho excelente a nível mundial? Então, como no nosso próprio país a gente não valoriza essas pessoas? Isso é algo que eu tenho muita dificuldade de compreender, acho que é algo que não tem como ser compreendido de fato. Como a gente pode deixar despercebida uma causa tão importante? Como simplesmente alguns podem ignorar a situação fechando o aeroporto, ignorando todas as pessoas que perderão seus empregos, ignorando todos os profissionais envolvidos? Então, eu agradeço pela oportunidade de falar e de poder apresentar a todas as pessoas que sonham com o Brasil de desenvolvimento, um país que valoriza seus profissionais, seus cientistas. Muito obrigada. Muito obrigado, Laísa. Agradeço todos os convidados que fizeram uso da palavra. Agora nós vamos abrir a palavra para os demais presentes que poderão fazer a sua inscrição aqui com a nossa assessoria, que terão dois minutos para fazer uso da palavra. Nós já temos aqui um inscrito, o Eduardo Teobaldo de Oliveira, que pode se dirigir ao microfone. Eu gostaria que se identificasse e dissesse qual é a instituição a que ele representa. Muito obrigado. Fique à vontade. Boa tarde, senhores. Eu acompanho o assunto de aviação e tenho o curso de aeroclube, mas não sou profissional na área. O que motivou o fechamento do aeroporto, o pedido de fechamento do aeroporto, evidentemente, são os aviões que, de vez em quando, caem em cima das casas. E isso, naturalmente, não pode ter uma continuidade. Eu gostaria de sugerir o seguinte, eu entendo que poderia ser uma medida conciliatória. Seria, o governo federal alega que o aeroporto Carlos Prates é deficitário. Então, eu gostaria de saber, não haveria possibilidade da administração do aeroporto de Confins, que deve ter uma renda adicional boa, não haveria possibilidade de administrar o aeroporto Carlos Prates e o aeroporto continuar funcionando com detalhe, com mais rigor na manutenção das aeronaves. porque se o avião caiu por problema mecânico, evidentemente, se tiver caído por problema mecânico, é um problema de falta de manutenção. Então, seria continuar com o aeroporto, mas com total rigor na manutenção das aeronaves. Avião que não tiver dentro das condições de vistoria para voo, não tiver liberado para voo, não voa, não tiver com a manutenção em ordem, não voa. Então, seria uma maneira de conciliar e o aeroporto continuar funcionando, porque, se fechar o aeroporto, toda essa estrutura que tem lá voltada exclusivamente para a aeronáutica vai ficar perdida. E essa estrutura, naturalmente, custa muito dinheiro, além dos empregos que serão perdidos e as empresas que fecharão as portas. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Terbaldo. Convido para fazer a palavra, dirigir o microfone, o Francisco Pio. Bom dia a todos. Eu também sou um dos concessionários lá do Prats. Prazer estar aqui com vocês e agradecer a todos de forma geral. Tudo o que tinha que se falar aqui em prol do aeroporto já foi falado. Parabenizar, deputada Ana Paula Grace. Prazer estar aqui com vocês. A ideia surgiu e não tive tempo hábil de discutir ainda com a sociedade sem boa prática. Viu, Estevam? Não tive tempo. Mas, diante do que eu vi aqui, que eu vi muito esperançoso participar dessa audiência, mas, infelizmente, não sei o que... Aliás, o que se ouviu foi o que realmente foi muito bom, mas o que se concluiu, infelizmente, não foi como nós esperávamos. A ideia seria possível, eu, a minha empresa, já está com essa ideia de protocolar via seio através da ANAC um pedido especial que fosse liberado, liberado os pousos que já estão autorizados às decolagens no Prats por um determinado período exclusivamente para as escolas de aviação, para o centro de instrução, que é o caso da Starflight, para a conclusão dos contratos vincentes com os alunos, tanto através do FIES, como faculdade FUMEC, como também de alunos de contratos particulares que estão em andamento, que não foram concluídos. Detalhes técnicos e operacionais do aeroporto, eu tenho, nós temos, todo o pessoal que opera, como que isso pode acontecer, isso poderá ser passado, queria muito pedir o apoio da deputada Gretz, nesse sentido, acredito eu que isso tem que ser feito via ANAC, pedir a intercessão da ANAC, nesse sentido, em função dos termos técnicos e operacionais, e nós já temos, inclusive, já nesse pedido, já informar essas condições técnicas e operacionais em relação a rádio, estação de rádio, torre, enfim, etc., inclusive os pousos e decolagem, uma operação chamada de TGL, que nós podemos sugerir, aí sim, aeroportos na desacência, apenas para esta operação, que seria em torno do aeroporto, a gente transferiria temporariamente essa operação. Gostaria de contar com o apoio de vocês, nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Francisco. Convido agora para fazer o Uda Falava o senhor Guilherme Anderi. É isso? Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Grace, deputada Ana Paula e demais deputados. Ao nosso presidente, Estevam, que vem lutando aí junto com o Marco, comigo e com outras pessoas durante três anos para o exercício do óbvio. Nunca imaginei que estaríamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para discutir, e aqui é unânime, que o aeroporto Carlos Prato simplesmente não tinha condição de fechar, nem técnica operacionalmente, nem financeiramente. Nós estamos aqui, senhores, presenciando o maior ato de violência para a aviação geral mundial. estão sendo fechadas cinco escolas de uma vez só no Brasil. Não existe paralelo desse lugar nenhum do mundo. Nós temos o dever de comunicar às autoridades, inclusive internacionais, sobre o que vem ocorrendo. E não é falta de aviso, não é falta de insistência. Nós estamos há três anos nessa luta. todas as autoridades foram avisadas. A Voa Prats deu o alerta, a bancada mineira deu o alerta, a SNA, a Abag, todos avisaram aos três entes dos órgãos executivos desse desmonte que vai acontecer e das consequências que isso vai gerar, como já foi muito bem colocado aqui. Isso vai ficar na biografia de vocês, Romeu Zema, Fuad Noman, Poder Executivo Federal. Vocês vão ser responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Isso é um absurdo. Nós, da Voa Prats, continuaremos a lutar pela volta dos voos, pela volta desse aeroporto, que é um ativo, é uma joia que nós temos aqui. Fico aqui na pergunta que eu posso fazer para o nosso colega que está lá no governo estadual, Aron. Se sua filha... Você tem filha? Eu tenho filha. Se minha filha estudasse em uma escola no maior centro da América Latina, segundo maior centro da América Latina, e o centro fosse fechado e fosse dado o recado para ela mudar para uma escola do interior que não é nem reconhecida pelo MEC, que é o caso que foi falado aqui para a gente ir para Lafayette, nem aeroporto tem. Como você se sentiria? Isso é muito sério. E o que o governo Zema tem feito é uma brincadeira. O diálogo que o governo Zema diz que está fazendo, propondo, ele não teve esse diálogo. Nós procuramos o governo Zema através da nossa bancada de deputados, através do Aprates, através da Fieng, através de dezenas de interlocutores. Ele não teve a decência de nos receber. Nós apresentamos um abaixo-assinado de mais de 6.500 assinaturas para o governo do Estado pedindo audiência. A resposta foi zero. Do FUAD, nós tivemos o famoso Ponce Pilatos. Lavo minhas mãos. Vocês estão rezando para o santo errado. Isso desde 2021, quando nós estivemos lá, junto com o Binda Ambulância e outras pessoas. Do governo federal, nós tivemos, da gestão anterior, a necessidade incessante de fechar a infra-aero e que, por conta do fechamento da infra-aero, eles queriam acabar com os aeroportos, ou licitaram acabar com os aeroportos para poder fechar a infra-aero. O foco era fechar a infra-aero. Do governo novo, eles entraram agora e o recado que foi dado para a gente lá foi de que eles estão cumprindo... Conclua, por favor, que o seu tempo já... Para concluir. Eles estão cumprindo a decisão anterior. Lembrando, as portarias, há dois anos, elas vêm tratando para a transferência da exploração das atividades e não para o fechamento. Então, é possível, sim, de a gente continuar lotando e retornar o aeroporto do Carlos Pratos à sua operação. Boa, Pratos. Nós já encerramos aqui as inscrições. Nós tínhamos aberto para 10 inscritos, já chegamos a 11. Vamos ouvir agora o Tiago Pimenta Fernandes. Gentileza. Boa tarde, pessoal. Eu venho aqui para representar a sociedade brasileira como um todo. Eu sou professor universitário há quase 10 anos e acredito que nós somos formadores do futuro do Brasil. E até mesmo dos reclamantes que estão lá, reclamando de avião, de acidentes. pelo que eu sei, nenhum desses acidentes foram causados pelo Carlos Pratos em si. E, mesmo assim, como outros já disseram aqui, a gente não fecha a rodovia por acidentes que tem lá. Eu fui criado nos Estados Unidos, mas eu nasci no Brasil. Eu voltei para o Brasil na minha adolescência e eu vou falar de fatos, porque eu acho que tem muita discussão aqui, sem fatos, sem realidade, sem esclarecimentos quanto à estatística. Hoje, no mundo, só tem uma modalidade de transporte mais segura do que o avião. Alguém aqui sabe qual é o que é? Elevador. Estatisticamente, você tem mais chances de sofrer um acidente aéreo, mais chances de ganhar loteria, ser atingido por um raio, do que sofrer um acidente aéreo. E o Brasil é um país que preza muito por ser o líder na América Latina, que quer crescer muito, que quer ser o futuro da América Latina, mas parece que quem decide aqui são os que menos têm conhecimento, os menos qualificados. A gente parece que não lidera o país por fatos e ciência e dados. Eu vou para muitos eventos fora do Brasil e o que mais a gente vê nos Estados Unidos é aeroporto abrindo, aeroporto com várias pistas, desenvolvimento. Se você estudar a história do mundo, os países mais envolvidos foram os que mais cresceram a infraestrutura rápido e antes. Em Belo Horizonte, a gente tem a discussão até hoje com o metrô, entendeu? E a pouca infraestrutura que nós temos, nós queremos fechar. Então, eu não estou falando nem como piloto, nem como alguém que dá aula de segurança de voo. Hoje, eu estou falando como cidadão brasileiro, que é uma vergonha que a gente vê aqui. A gente quer as coisas, mas a gente não faz por onde. Então, eu queria pedir que vamos ser guiados por fatos, por dados, e não por opiniões. Entendeu? Repare que eu não falo em nenhum momento de empresa aqui que vai ser fechada em nada, estou falando pela própria população. se a gente quer o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, se a gente quer liderar, a gente tem que ser guiado pelas ciências, por dados, por pessoas que sabem do que eles estão falando. E, consequentemente, esses mesmos moradores que estão lá reclamando, eles vão ter um futuro melhor, porque a raiz desse futuro melhor está ali, está nessa infraestrutura, está no que já está colocado lá, nós precisamos expandir isso, para a gente ver mais brasileiros como a... Laysa, que estava aí, que foi lá na NASA para fazer esse tipo de treinamento, a gente deveria ter mais disso, não menos. E, depois, esses mesmos moradores vão agradecer quando os filhos deles estiverem lá, quando a gente estiver sendo bem representado. Entendeu? Então, acho que, se você quer preocupar pelo bem da população, você tem que olhar quem que a gente colocou lá para estudar essa área, que entende os dados, os números, porque são eles que vão manter a gente seguro, são eles que vão dar um futuro para os filhos desses moradores. Obrigado. Obrigado, Tiago. Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, eu vou passar a palavra para o deputado Noraldino, que eu preciso retirar, então, ele quer só fazer um encaminhamento. Sr. Presidente, eu agradeço aí a concessão, eu tenho uma outra reunião agora, mas, presidente, eu queria agradecer, agradecendo pela Ana Paula e o senhor e a todos os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico e a deputada Grace Elias, que está aqui, tem compromissos em Brasília, mas fez a opção de estar aqui, mostrando que o aeroporto Carlos Pratos é prioridade para o mandato dela, então, fica aqui o nosso reconhecimento, deputada Grace Elias, pela disponibilidade e eu só queria deixar uma breve reflexão e todas as cidades, as grandes cidades, elas hoje, com certeza, clamam por espaços públicos, espaços abertos, que foram, ao longo dos anos, adensados. A cidade de Belo Horizonte tem uma pérola, que é o aeroporto Carlos Pratos. no centro da cidade. Imagina daqui a alguns anos, se, por decisão errada, aquele espaço for direcionado para habitações, ou habitações populares, ou seja, qualquer tipo de habitação. O prejuízo que a cidade de Belo Horizonte e a sociedade mineira vai ter, não tendo aquele espaço disponível para hoje um aeroporto nesse modelo e amanhã, com os avanços tecnológicos muito bem colocados aqui pela Laisa, se nós deixarmos aquele espaço ser utilizado para outros fins, é uma prova muito grande da nossa incompetência. estou falando de todos nós, porque agora é necessário um esforço conjunto. E eu fiz aqui um requerimento e pedi autorização a todos os colegas que aqui estão para fazer esse requerimento, um requerimento primeiro ao governo do Estado. Estive aqui agora falando com o Ar, mandei a cobra para ele, endereçando ao secretário e ao governador, a solicitação para o encaminhamento de um documento ao governo do federal, tornando sem efeito o ofício em que o governo declara o desinteresse pela área em questão. Se o argumento for realmente a dificuldade financeira, nós, deputados, aqui escritos, e aí eu vou ler aqui, deputado Dorgal Andrade, deputado Noraldino Júnior, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputada Bin da Ambulância, e eu falo com o Alencar que nesse íntere nós tivemos aqui uma conversa com o deputado Alencar que autorizou colocar o nosso nome nesse requerimento. Como deputados estaduais e outros deputados que, porventura, queiram participar, e também do deputado federal Lafayette Andrade, também foi comunicado agora, a deputada Grace Elias entrou em contato com ele, a deputada Grace Elias ou senador Carlos Vianna, nós estamos garantindo, nesse ano, através de emendas parlamentares, os recursos necessários para a continuidade da operação no aeroporto Carlos Pratos. portanto, se este for a dificuldade, e pode ser que essa seja a dificuldade, nós estamos aqui dando a solução. Lembrando que a responsabilidade são dos três entes. Qualquer um dos três poderia solucionar essa questão. Então, nós, como deputados estaduais, nós estamos optando aqui por esse diálogo, assim, prioritariamente com o governo estadual para que ele possa intervir. Mas também estamos fazendo aqui um documento ao prefeito de Belo Horizonte nos mesmos termos, já que foi feita essa documentação, a prefeitura, solicitando que a prefeitura faça a opção pela continuidade da operação, e, da mesma forma como nós garantimos o recurso para o governo estadual, caso seja definido pela manutenção da operação, nós estamos garantindo esse recurso através de emendas parlamentares para a prefeitura municipal até que o aeroporto se torne superavitário. Dá tempo para a prefeitura ou o governo? É isso aí. Então, eu acredito que nós aqui e os deputados que quiserem assinar, nós estamos dando a solução, presidente, para a argumentação de dificuldade econômica para qualquer um dos dois entes, que nós acreditamos ser de vital importância a continuidade e a preservação daquele espaço. A continuidade da operação do aeroporto Carlos Pártis é a preservação. Então, presidente, o requerimento está aqui, o deputado Bim da Ambulância vai assinar os deputados e todos os deputados que quiserem assinar estão abertos para assinar. Eu acho que isso não se trata de um ato político eleitoral, se trata de um ato de justiça para todos vocês que estão aqui, para a sociedade mineira. Eu que parabenizo muito o deputado Agressa Elias mais uma admiração que a vossa excelência tem desse parlamentar. e a todos, presidente, que estão dedicando nesse importante pleito. Eu quero, sim, num breve, num curto tempo, voltar a pousar no nosso aeroporto de aquelas práticas e juntos comemorarmos essa vitória. Farei o meu melhor. Bom dia a todos. Obrigado, deputado Geraldino Júnior. Antes de passar para o próximo inscrito, essa comissão tem por critério receber o requerimento em uma reunião e votar na outra reunião. Mas, em caráter excepcional, nós já vamos receber hoje e já votar hoje, inclusive aproveitando o corre. Inclusive, indago a deputada Ana Paula e o deputado Vitória se eles teriam algum requerimento também para ser apreciado que nós já vamos receber sobre esse assunto. Nós já vamos receber o requerimento hoje e votar hoje quebrando a nossa praxe de receber em uma reunião e votar na reunião posterior. Eu convido... Presidente, eu vou elaborar os requerimentos aqui. Então, aí no final a gente faz a aprovação. Convida a escrita Ana Carolina Pimenta Moura para fazer a sua palavra. Obrigado. Bom dia a todos, aos meus colegas, amigos de trabalho, aos deputados, a todos presentes. Inclusive, queria agradecer à deputada Grace, à Ana Paula, meu eterno agradecimento a vocês por terem abraçado a nossa causa, a todos os parlamentares que simplesmente nos abraçaram aí e deram voz para a gente hoje. Desculpa. Eu falo como funcionária e aluna. Eu vim do norte de Minas Gerais, de Januária, vim para Belo Horizonte no intuito de estudar, me formar e ser uma profissional da aviação. hoje eu sou funcionária há mais de quatro anos da Avelé. Se não fosse a oportunidade que a Avelé tivesse me aberto, eu jamais teria prosseguido aí nessa carreira da aviação, porque o curso que hoje eu faço é doado por eles. Se eu consigo efetuar as minhas horas de voo é porque o Estevam abriu mão do financeiro que precisa na aviação e falou, não, vai terminar seu curso porque, assim, eu sou funcionária, sou CLT e, se eu fosse pegar o salário que eu tenho, eu jamais conseguiria, assim, não desfazendo do salário que ele me paga, não. Quero que todos entendam que é porque, assim, eu sustento a minha casa. Eu saí da casa dos meus pais e eu moro com a minha irmã e a gente se sustenta. Então, assim, se for colocar aluguel, água, luz, telefone, tudo que a gente tem de gasto, se fosse para eu falar fazer que nem o Henrique, pegar tudo e investir na hora de voo, infelizmente, eu teria que abrir mão da carreira que eu escolhi para mim. Então, eu não tenho condições, mas a Velé me deu essa oportunidade. E, assim, o que eu suplico para vocês é que vocês reabram o Carlos Prats em nome de todos os funcionários que estão aqui, porque eu sou uma das 500 funcionárias daquele lugar e eu não sei o que fazer se a minha escola fechar. Desculpa, eu abraço a Velé como minha escola, porque eles viraram a minha família aqui dentro de Belo Horizonte. Então, por favor, façam algo por nós. Reabram o Carlos Prats urgentemente. Com todo respeito, se o governo tivesse estudado, é rapidão, vou encerrar, se o governo tivesse estudado, saberia que Lafayette nem aeroporto tem. Está fechada a pista. Não tem como a gente simplesmente pegar tudo que a gente tem aqui e mudar para lá. Outra coisa, aconteceu, acho que em Congonhas, não sei, um acidente, infelizmente, que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo e eles melhoraram. Conclua, por favor. Claro, melhoraram a situação da pista. Então, assim, se a questão é acidente, melhora tudo para a gente, mas deixa a gente empregado, não deixa a gente ficar sem emprego, sem para onde ir ou simplesmente a nossa escola fechar e tudo acabar assim, que vai ser com o Cláudio, com a Velec, com qualquer outro que está aqui. Obrigada. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor Geraldo dos Reis. Gostaria que o senhor Geraldo tentasse ao tempo, porque nós temos outros convidados, temos ainda requerimento e nós temos outra reunião às 14 horas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, deputada Paula, deputada Grace, senhor presidente e demais deputados presentes, boa tarde. Eu gostaria de deixar o meu manifesto aqui, a minha... a minha... Oh, meu Deus, fugiu o termo. Indignação com relação ao fechamento, à desativação do aeroporto de carros práticos. Eu que milito lá, desde 1959, vejo isso com muita tristeza, porque a minha vida aeronáutica iniciou-se ali. E da forma como está sendo noticiada a desativação do aeroporto, isso muito me deixa indignado pelo fato de que não nos foi dada nenhuma alternativa, nenhuma condição. para onde vocês irão? As oficinas ali estabelecidas, as empresas ali estabelecidas, escolas, os funcionários, prejuízo para os proprietários, perda de emprego para os funcionários de diversas áreas, desde a parte de segurança até o pessoal da área técnica. Isso é muito triste, isso é revoltante, isso é covarde, e isso é simplesmente desumano, essa atitude que estão tomando de desativar o aeroporto. A minha indignação é só essa aí. Então, para que isso pudesse ser realmente levado adiante, necessitaria de que houvesse um planejamento. E não houve planejamento nenhum no sentido de se construir um outro aeroporto para que todas as instalações ali alocadas pudessem ser direcionadas. Isso é uma falta de respeito. Eu gostaria de que o governador Zema ouvisse o que eu estou dizendo e pensasse nisso de uma forma humana, de uma forma social. Muito obrigado. Muito obrigado. Juliana Ferreira. Boa tarde a todos. Eu falo em nome da EFA, Escola de Aviação Civil. A gente é a única escola de helicóptero, de pilotagem de helicóptero, hoje em dia, que está em Belo Horizonte. Até existiam mais duas, mas fecharam, foram fechadas. E a gente, além da formação inicial, que é formar o piloto, a gente tem um outro tipo de treinamento também, que chama treinamento de procedimentos de emergência, que é para o caso da pessoa que já é piloto e precisa fazer esse treinamento, é um treinamento avançado. A gente é a única escola no Brasil que tem esse tipo de esquilo, que é uma aeronave à turbina, para fazer esse tipo de treinamento. Se a gente for considerar todas as manobras que a gente faz, esse treinamento é único no mundo. Com certeza, na América Latina, só a gente que faz esse treinamento. E, hoje em dia, a gente precisa do Carlos Pratos para isso. Por mais que seja, a nossa base, hoje em dia, fica em contagem na região metropolitana, mas, mesmo sendo helicóptero, a gente precisa de um aeroporto para a operação. Por mais que o helicóptero decole de qualquer lugar, para ensinar, a gente precisa do aeroporto. E a gente não tem outra alternativa hoje. As alternativas que têm sido aventadas simplesmente não são alternativas. A gente, como com uma... Enfim, uma atividade tão específica dessa, a gente não tem como ir para um aeroporto. O representante tinha falado ali que, em alguns lugares, as pessoas decolam para ir para um aeroporto um pouco mais longe. A gente já faz isso. A gente já sai de contagem para fazer a instrução no aeroporto do Carlos Pratos. Não tem como a gente sair de contagem ou do Pratos para ir para Pará de Minas. Na hora que chegou lá, já deu o final da aula e já está na hora de voltar. Então, não é uma opção. hoje em dia... Sim, outra coisa. Para a gente também sair de um lugar para criar uma base operacional, a gente precisa de uma autorização da ANAC, que demora seis meses. E, enfim, a alternativa que se abre é simplesmente sair de Minas Gerais, porque não tem como manter aqui, como ficar aqui. E, com isso, a gente vai perder funcionário. Enfim, é um grande retrocesso para a aviação mineira e para toda Belo Horizonte, região metropolitana, enfim, para todos. Um outro aspecto é que tem se falado muito de usar aquela área para construir um parque. Já existe um parque naquela área que está totalmente abandonado já há muito tempo. E, por último, tentam usar como desculpa o fato de que o aeroporto está inseguro, entre aspas, porque caiu um avião não sei aonde. O aeroporto não derruba avião. Quem derruba avião... Enfim, tem outros motivos que têm que ser analisados os motivos que causam acidentes. O aeroporto está lá. Ele não é causa de nada disso. Enfim, a gente é uma das escolas que está baseada, que precisa muito do aeroporto Carlos Prades. Não tem outra alternativa próxima. E, resumindo, é um grande retrocesso. A gente tem que continuar lutando. Por mais que já tenha uma coisa oficial, vamos continuar lutando para tentar reverter essa decisão. E agradeço a todos. Obrigada. Obrigada, Juliana. Pode se dirigir ao microfone também. o Leôncio de Castro. Queria anunciar a retirada do Aero, que, na oportunidade, representa o governo, o Estado. Tem um outro compromisso? Obrigado pela presença. Obrigado, deputado. Obrigado pelo convite. Leôncio? Não? Leonardo, é porque aqui está... Leonardo de Castro Andrade? Está mais para o Leôncio. quem é essa letra do Roberto? Assistir novela demais. Está à vontade, viu? Você dispõe de dois minutos. Boa tarde a todos. Sou Leonardo Andrade, piloto formado no aeroporto, Carlos Prades. Estou muito emocionado, muito triste. Estou crescendo no bairro Caissara. A minha influência lá foi ver nos aviões decolando. E eu venho para... Estou saindo daqui mais preocupado com o Estado de Minas Gerais, com o que o Claudio trouxe aí, como membro da Voa Prades, também sou membro fundador da Voa Prades. O que está acontecendo aqui, que eu estou vendo, é que eles estão estrangulando a aviação no Estado de Minas Gerais. Com essa narrativa aqui de que o aeroporto é perigoso para a sociedade, a gente prova que não é. Estão fechando o aeroporto Carlos Prades, sem dar destino decente para todos que dependem daquele aeroporto. Agora, a CCR na Pampulha está querendo cobrar 10% sobre o faturamento das empresas lá. Essas empresas ou vão fechar ou vão para outros estados, gerar emprego e impostos para os outros estados. Belo Horizonte, eu vou como piloto, e o que eu vejo das pessoas que eu conheço em outros estados falam que Belo Horizonte é uma roça grande. E a tendência é isso se confirmar, porque fechar um polo de aeronáutico como é o Carlos Prades, e com todo um potencial gigante que ele pode se tornar, é um absurdo. A gente vai virar realmente uma roça. A gente vai fechar o aeroporto, vai fechar o anel, vai fechar tudo que dá acidente. Esse é o raciocínio que a sociedade mineira está tendo, fecha tudo que dá acidente. Então, nós vamos voltar à época das carroças, infelizmente. Então, fica aqui o meu apelo aos políticos aqui presentes, aos que estão ausentes, para que não deixem essa tendência continuar. vai ser muito triste para o nosso estado. É isso que eu tenho que deixar. Eu gostaria de falar mais, mas eu sei que o tempo é pequeno. Muito obrigado. obrigado, Leonardo. Pedro Almeida. Pedro Almeida. Vou dirigir o seu microfone. Jorge. Jorge Carneiro. Eu estou aqui. Pode ficar próximo. Ah, está. Está próximo o microfone. Primeiramente, boa tarde a todos os deputados. gostaria de agradecer, primeiramente, a essa Assembleia. É de muita valia para a gente. E, olhando tudo o que vocês falaram hoje, muitos falaram que não têm muito conhecimento sobre a área, sobre formação e tudo mais. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu sou instrutor de voo hoje, lá no Carlos Prats. Eu trabalho para a Velher, na mesma empresa que a Ana. Hoje, o Carlos Prats, desde... Bom, vamos voltar lá no início. Desde os quatro anos de idade, eu sonho em ser piloto de avião. E o Carlos Prats foi o aeroporto que fez esse sonho se tornar realidade. Minha primeira hora de voo foi lá. Meu cheque de piloto privado foi lá. Meu cheque de piloto comercial foi lá. Meu cheque de instrutor de voo foi lá. Eu fiz soma de horas lá. Hoje, eu trabalho lá como instrutor. A minha primeira oportunidade de emprego na aviação foi no Carlos Prats, para vocês entenderem quão longe é esse aeroporto, aonde que ele leva todo mundo. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Hoje, muitos têm sonhos. Por exemplo, eu dei instrução para a Laysa, eu dou instrução para o Henrique, eu dou instrução para os dois. E a gente vê sonhos, vêem carreiras sendo projetadas. E a gente chega a um nível que, quando a gente checa a nossa carteira de piloto comercial, com mais ou menos 150 horas, para chegar a um nível mais alto, uma linha aérea, ou talvez assumir como comandante de uma aeronave, a gente precisa de uma experiência. E não é uma experiência que a gente consegue desembolsar, igual todo mundo acha, que, ah, porque eu sou piloto, eu tenho dinheiro. Pô, não. Você vê que 80% dos nossos alunos hoje são de Fies. Então, a pessoa dessa, ela chega e fala assim, ah, vou desembolsar 500 horas de voo. São valores exorbitantes, isso é impossível de você chegar pagando do seu bolso, sem ter o seu avião, e por aí vai. O que muita gente faz é procurar o aeroporto Carlos Pratos também para conseguir sua primeira oportunidade de emprego, somar suas horas, e até lá eles atingirem a linha aérea, que hoje estão chamando com 500, mil horas. Você assumir, chegar lá no aeroporto, você pegar, voar com alguém para te chamar para voar, e aí você vai somando suas horas, e aí você atinge, talvez, um comando de uma aeronave, e por aí vai. Isso mostra um pouco de despreparo e falta de estudo até do governo estadual, que a gente viu a presença do secretário. Infelizmente, não houve estudo para nada, e a decisão foi tomada de maneira incabível, para a gente falar um pouco mais que isso. Então, eu queria mostrar para vocês que a carreira de aviação não é uma carreira simples, e fechar esse aeroporto é fechar não só a minha oportunidade, como de todos os outros e de todos os próximos que poderiam estar lá, formando como piloto e atingindo o sonho de vida deles. Beleza? Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Jorge Grayson. Carneiro, desculpa aí se eu errei seu nome. Boa tarde, senhoras e senhoras. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Jorge Grayson, eu tenho 43 anos, sou nascido e criado na região do Carlos Prats, ali na Noroeste. e eu posso testemunhar para vocês que o problema da região não é o aeroporto do Carlos Prats. Os problemas ali são outros que a gente enfrenta ao longo dos anos. E, como bem disse a deputada Grace Elias, a gente precisa saber de quem é o interesse, quem tem o interesse no fechamento do aeroporto do Carlos Prats. Porque acidentes ali têm todos os dias. Nesse domingo, agora, no dia 25, morreu uma mulher num acidente de carro na Avenida Abílio Machado, próximo ao aeroporto. Ano passado, quando eu estava saindo do... Esqueci de falar que eu sou estudante de aviação. Ano passado, quando eu estava saindo da escola de aviação, passando pela Pará de Minas, ali na Praça de São Vicente, tinha um corpo estendido no chão, um carro com parabílios quebrado. Próximo ao aeroporto, uma vítima de acidente de atropelamento na pista. Pergunta se alguém fechou a pista. Pergunta se fizeram passear, está lá querendo fechar a Pará de Minas, ou se foi alguém lá pedir para plantar árvore no local. Não. Mesmo com o corpo no chão, o trânsito continuou fluindo normalmente. Na aviação, a gente sabe que se um pneu de um avião furar, tem todo um procedimento. Fecha-se todo o aeroporto antes que as operações prosseguam. Tem um deputado aí falando, o deputado Rogério Correia, que o interesse... Quem tem interesse no deputado Rogério Correia é do PT. Quem tem interesse que o aeroporto permaneça aberto são os ricos. E isso é uma inverdade. Nós provamos isso aqui hoje através da Lais, através de várias pessoas aqui que não têm condições financeiras de estudar, mas que estão realizando seus sonhos. É aquela charge da gaiola com o passarinho lá dentro. A gaiola está aberta, mas se tem um pouquinho de comida lá dentro, as pessoas ficam presas naquele local. Então, a minha fala hoje é direcionada principalmente aos meus vizinhos, moradores do bairro Carlos Pratos e em torno. Então, que vocês descubram que vocês podem voar, porque a pobreza não está no bolso, a pobreza está na mente. Se você quiser, você pode realizar os seus sonhos. Basta você querer e correr atrás para realizar. Obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado. Vamos ouvir o último inscrito aqui da nossa audiência, o Leonardo Sampaio. Boa tarde a todos. Eu me chamo Leonardo Sampaio Padrão, sou presidente do Aeroclube do Estado de Minas Gerais e talvez de todos que estejam aqui dentro, o piloto mais experiente. Tenho 11 mil horas de voo, voo, aviões, helicópteros, sou paraquedista mecânico e já construí muitas aeronaves também. Já vou, inclusive, com a deputada, Gleice, que nós fomos para Alfenas, se não me engano, Varginha, não sei. Então, é o seguinte, eu gostaria de falar o seguinte, primeiramente, teve até um senhor aqui, o primeiro que falou, a respeito da segurança das aeronaves. Então, só para deixar bem claro, toda aeronave segue um regulamento de manutenção que é fiscalizado, como os pilotos também são e como os aeroportos também são. Então, tudo tem uma regra para isso. Não é nada feito do jeito que quer, igual no trânsito, andar sem carteira, sem manutenção. Não existe isso. O aeroporto, ele é fiscalizado, o aeroclube é fiscalizado, todas as escolas ali são fiscalizadas, a oficina lá do Cláudio também, é fiscalizada, e tudo passa por um processo muito rigoroso. A gente já sabe, a gente não é bobo, principalmente, meus cabelos brancos estão aí para dizer, que isso aí já é uma carta marcada. Aquele representante que veio aqui do governo de Minas, ele já veio aqui com o discurso pronto. Então, nada que a gente falasse aqui ia atingir ele. A gente já sabe que tem interesses por trás disso aí. Inclusive, a gente sabe que essa área vai ser loiloada, e quem vai loiloar, inclusive, vai ser uma mulher. A gente já sabe desses detalhes tudo. Então, assim, eu queria só deixar bem claro que as pessoas que estão ali dentro tiveram sonhos, têm sonhos, eu também tive meus sonhos. Fui atrás dele, sou de família pobre, meu pai e minha mãe nunca pagaram uma hora de voo sequer. Eu comecei empurrando aviões, depois fui pista, ajudante mecânico, depois mecânico, e por aí eu fui. E eu conquistei as carteiras todas que eu tenho hoje, sou muito respeitado no meio. E queria dizer o seguinte, que a gente não vai parar. A gente, do mesmo jeito que eu batalhei a minha profissão, que eu batalhei essas horas todas, esse conhecimento todo, não vai ser um simples governador que já está com a cartinha marcada lá, que vai derrubar meu sonho e nem de todo ninguém aqui dentro. Nós vamos brigar e vamos conseguir reverter isso aí. Graças a vocês que estão aí nessa bancada, que permaneceram, e o covardão lá que foi embora. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, terminando o último inscrito, o Estevam, que é o presidente da entidade, ele tinha manifestado vontade de falar. Então, eu vou dar uma oportunidade de você falar dois minutos, Estevam, para a gente poder aprovar os requerimentos. Nós temos outra reunião agora às 14 horas. para a gente aprovar os requerimentos que são o interesse do assunto que a gente está debatendo. Eu te agradeço, presidente, pela oportunidade de poder falar algumas questões. E eu vou iniciar de novo com uma pergunta. Quem tem interesse em fechar o aeroporto Carlos Pratos? Todo mundo ouviu aqui, eu acho que todos os presentes falaram que é tão surreal, que é tão fácil você defender a permanência do aeroporto. A deputada Ana Paula bem falou aqui de dar acesso também ao contrário. Claro, a gente entende, existem sim certas questões que precisam ser faladas da segurança, da população em volta. Mas aí eu pergunto, qual população hoje é contra o aeroporto? Ontem, no que foi o culto de comemoração, tinha 40 pessoas. Como a área mais... Uma das zonas mais densamente populares de Belo Horizonte, com quase 300 mil habitantes, consegue reunir 30 para comemorar 20 anos de luta contra o fechamento do aeroporto. É porque é uma coisa política, a gente sabe disso. Então, eu queria... Claro, existe um desconhecimento sobre a aviação, como bem foi falado aqui pelo Léo, que às vezes as pessoas... Avião é tão difícil acontecer alguma coisa quando acontece vira notícia. Essa é a realidade. Mas a segurança do aeroporto é tão grande que hoje, com o dobro de movimento da pampulha, tem metade dos acidentes. Ou seja, por essa narrativa, a gente tinha que fechar a pampulha imediatamente. O dobro de acidente com metade do movimento? Ou seja, não é isso que está fazendo o aeroporto fechar. Tanto é que, nesse passado de três anos, que o representante da ANAC bem falou, são três anos que nós estamos na luta, esses adiamentos não foram à toa, foi a voa prática conseguindo demonstrar para as três esferas do governo a importância do aeroporto, que chegou ao ápice quando o prefeito Calil pediu a permanência e pediu a exploração do aeroporto. E, no ano passado, o governador Zema também pediu o aeroporto. O processo C foi aberto, o que mudou foi o governo federal e a interlocução ali, que não deu certo. Acho que as pessoas precisam deixar isso registrado aqui, precisam saberem dos acontecimentos reais desse tempo. Então, é tão fácil que a gente convenceu as três esferas, a gente tem a FIENG do nosso lado. Qual setor do nosso governo não gostaria de ter a FIENG pronta para colocar escolas profissionalizantes lá dentro? Uma coisa que a gente carece tanto na nossa sociedade. A gente precisa de gestores que assumam a responsabilidade real e os riscos necessários para que a gente deixe de lado a politicagem e a covardia para que a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso país se desenvolva. Eu fico aqui e deixo aqui para todo mundo o que nós queremos do nosso Estado. Nós queremos o desenvolvimento, nós queremos ir rumo ao futuro ou nós queremos o retrocesso? É essa pergunta que eu deixo aqui para todos os presentes. e, por último, só agradecer a todos que aqui estão. Senhor presidente, na sua figura, eu agradeço a todos porque eu acho que foi importantíssimo a gente ter essa discussão e poder mostrar a real cara do aeroporto Carlos Prat e sua importância. Muito obrigado, Estevam. Agora, nós vamos colocar em votação a segunda, a terceira parte da nossa, que é a aprovação dos requerimentos. Como disse, nós vamos já receber e colocar em votação para aproveitar o coro pela importância e urgência do assunto. Agora, nós vamos fazer as nossas considerações finais. Sim, presente. Pois não. Sim, após eu faço as considerações. Recebo e já coloco em votação o requerimento do deputado Noraldino Júnior, que requer a pedido de providência para que considere a assunção do aeroporto Carlos Prat manter a operação com finalidade de permanecer, de permitir que os alunos aeronáuticos, inclusive os contratos afirmados, concluam a formação universitária e profissional. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento do deputado Noraldino Júnior, do Argal Andrada, Binda Ambulância e Vitório Júnior. Requerimento que subscreve, seja encaminhado à Governadoria do Estado, pedido de providência, manifesto junto ao Ministério de Infraestrutura, Governo do Estado, assumir por 12 meses a operação do aeroporto Carlos Prat enquanto busca o saída que resguarde a atividade da formação profissional, de aeronave e demais atividades. Em votação, considerando a manifestação e disponibilidade dos mandados do deputado do deputado Noraldino Júnior, do Argal Andrade, Binda Burantos, Vitório Júnior, bem como o deputado federal Grace Lias, deputado federal Andrade, senador Carlos de Andrade, destinar recursos financeiros convictos à solução deparada dos custos da operação. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Noraldino Júnior e do deputado Noraldino Júnior e do Vitório Júnior. Pedido de providência para que seja considerado a solução do deputado do deputado governador. Governo Municipal de sua operação considerando a importância da formação do piloto, manutenção da aeronave, combate de incêndio, entre outras finalidades. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Sequeira, deputada que subscreve, seja encaminhada ao ministro de Estado e Ministério da Justiça e Segurança Pública de Brasília, pedido de informação sobre os impactos da suspensão da atividade do aeroporto de Carlos Prado sobre a operação da polícia rodoviária federal de Minas Gerais. Requerimento da deputada Ana Paula Sequeira, que seja encaminhada ao governador do Estado de... Desculpa, perdão. Em votação, requerimento da deputada Ana Paula Sequeira sobre a operação da polícia federal. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Sequeira, que seja encaminhada ao governador do Estado, informações sobre os impactos da suspensão da atividade do aeroporto de Carlos Prado, sobre a operação do corpo de bombeiro, polícia militar e polícia civil. Em votação, requerimento. Deputado, que aprovam permaneçam como estão. Requerimento da deputada Ana Paula Sequeira, que seja encaminhada ao Estado de Justiça e Segurança Pública a pedir informação sobre os impactos sobre a suspensão da atividade do aeroporto de Carlos Prado, sobre a operação do corpo de bombeiro militar, polícia militar e polícia civil. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Faço a palavra a deputada Ana Paula Sequeira para as suas considerações finais. Bom, gente, nós tivemos aqui uma audiência longa, estamos aqui desde as 10 horas da manhã conversando, escutando, ouvimos aqui vários colegas deputados, ouvimos também aqui empresas, alunos, pessoas que têm uma relação profissional, uma relação também política, institucional com o aeroporto Carlos Prates. Ao longo da audiência, eu também recebi várias ponderações e comentários e questionamentos de uma parcela da população que hoje não estava aqui representada conosco, com assento aqui na mesa para discutir as questões que versam sobre a utilização desse espaço para a questão das moradias populares, a questão da proposta ambiental, da proposta cultural. E meu papel aqui nessa audiência, gente, é escutar, foi dar voz aqui aos alunos, às escolas, aqueles empreendimentos que ali estão, não desconsiderando que nós estamos tratando de um assunto sensível. De um lado, nós temos a população que pede o fechamento do aeroporto, até que o fecha Carlos Prates, é uma hashtag, um grupo que está trabalhando nessa linha. De outro lado, pessoas estão discutindo aqui a questão do desenvolvimento econômico. Essa é uma comissão importante para a Assembleia, importante para o Estado de Minas Gerais, e as duas pautas caminham com comitante, para que possamos ter desenvolvimento econômico, nós também precisamos pensar no desenvolvimento sustentável, precisamos pensar nas oportunidades, precisamos considerar a questão dos déficits que os governos têm com o nosso Estado de Minas Gerais. E o mais importante dessa audiência é a gente trazer aqui apontamentos, embora tenha uma parte da população que não tomou assento aqui, que também vai ser escutada, que também terá espaço para esse diálogo. Queria destacar que nem sempre nós podemos simplesmente, tacitamente, concordar com uma iniciativa ou com outra. Eu sou do diálogo, por mais dificultoso que ele seja. Discutir uma pauta como essa que estamos discutindo aqui não é tarefa fácil, principalmente vindo de onde eu venho, com as origens que tenho de construção no movimento popular. Eu não sou usuária, do aeroporto Carlos Prats, como alguns dos meus colegas aqui são. Quando eu fiz, presidente, e como eu faço viagens para o Vale de Cetionha, queria destacar aqui o município de Chapada do Norte. Eu gastei nove horas para chegar lá com o meu carrinho. Nove horas para ir, nove horas para voltar. Meus colegas, deputados que também fazem atuação política nesse município, muitas vezes gastam algumas horas, vão para o Carlos Prats e fazem a sua ação lá. Ou seja, na relação do equilíbrio da política, eu saio perdendo, porque eu gasto 18 horas para fazer um deslocamento desse e eu tenho companheiros aqui que gastam duas. Então, a discussão aqui não é simplesmente desse lugar de onde eu venho ou dos impactos, mas nós estamos pensando aqui que é preciso toda a nossa comunidade, toda a nossa população, todos os governantes terem entendimentos de vários aspectos sobre uma mesma questão. e é papel do poder público, é papel do governador do Estado, do presidente da República, do prefeito municipal, olhar todos esses ângulos e chegar a uma solução que seja de interesse da maioria da nossa população e com estudos que vão impactar na perspectiva futura. Temos, sim, problemas sérios que eu quero que seja resolvido, sim, o problema habitacional de Belo Horizonte precisa ser resolvido e vai contar com o meu apoio como sempre contou. Os deputados aqui assinaram as emendas parlamentares, a indicação de aporte de emendas parlamentares para a solução desse problema. Eu não assinei e não assinarei. As emendas parlamentares sobre as quais eu posso indicar, elas são indicadas e continuarão sendo indicadas para o fortalecimento das políticas públicas que o governo não consegue atender. Eu estou falando de prevenção, eu estou falando de enfrentamento às diversas violências que impactam não só as mulheres, mas toda a nossa população. Estou falando de políticas de oportunidade, de acesso, de saneamento básico, de água, que a nossa população, infelizmente, não tem água, muitas vezes, em casa, de cultura, de habitação, de saúde pública. Os recursos de emenda parlamentar do meu mandato, elas vão atender essas necessidades. O que nós estamos discutindo aqui é uma visão de sociedade, uma atitude que precisa ser tomada por parte dos nossos governantes e que, independente da decisão que for tomada, não se pode desconsiderar um aspecto do desenvolvimento que está posto hoje no Carlos Prats. Se não for no Carlos Prats, aonde serão colocadas, alocadas todas essas experiências, vivências e perspectivas de futuro que foram trazidas para cá? Vai ser no aeroporto A, vai ser no aeroporto B, vai ser construída uma nova perspectiva? Sem um caminho, eu acho que também não se pode ficar. Então, assim como nós fazemos aqui a escuta franca, aberta, de vários lados de uma mesma questão política, essa audiência foi posta para que houvesse essa discussão aqui, que nós possamos conjuntamente, colegiadamente, chegar a uma construção. A audiência deixa aberto vários pontos. se, por um lado, havia um comentário, inclusive muito noticiado, de que o governo teria muito interesse na gestão do aeroporto, ficou posto aqui que não tem. O outro, a Infraero, também trouxe aqui a informação de que o prazo, de que o documento emitido federal não é para fechamento, é para suspensão dos trabalhos da Infraero. Tem aí, então, prazo de expuração. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte foi convidada, gostaria que estivesse aqui, para que pudesse fazer também aqui a colocação, a defesa, apresentar os seus estudos para o uso dessa área. Então, gente, é um grande espaço de debate, é uma grande mesa de negociação, ainda não, porque as partes todas não estão aqui, mas é o início, a amplificação de um debate que precisa ser feito. a população precisa ser ouvida, os empresários precisam ser ouvidos, e nós precisamos pensar não só Belo Horizonte, como num contexto de Estado, num contexto de país, onde também nós precisamos desenvolver com sustentabilidade, com ética e com responsabilidade. Então, eu queria agradecer a presença de todos, nós vamos seguir nos debates, temos pedido de audiência pública em outras comissões para poder aprofundar nesse assunto. Eu queria muito agradecer a todos, esse não é um assunto fácil, se fosse fácil, já estava resolvido, mas acho que a nossa disponibilidade e a coragem de estar aqui é também um compromisso público, é também um compromisso que eu assumi quando da ocupação desse espaço aqui, de garantir que sejam feitos os debates, de garantir que seja pensada a melhor política para Minas Gerais. E assim, presidente, queria te agradecer, foi tratado com celeridade aqui a audiência, embora de lá para cá várias outras situações tenham ocorrido e acontecido. Então, nós vamos ter mais oportunidades para esse debate. Muito obrigado, Ana. Nós temos uma postura aqui na Assembleia que é muito próxima da postura da Ana, apesar de termos posições diferentes em diversos assuntos, é de ouvir, é de debater. E, às vezes, o confronto de ideias pode se tornar um encontro de ideias que a soma de opiniões possa trazer uma solução. Lamento muito a ausência aqui do representante da Prefeitura de Belo Horizonte. Convidamos aqui também o representante do aeroporto da Pampulha, do representante do aeroporto de Confins, para falar um pouco sobre o sistema aeroportuário da nossa região. Convidamos também o representante, como a Ana disse, tem aí a hashtag da população lá do Carlos Prato, para dizer os anseios dele, das preocupações. O governo do Estado esteve presente de maneira muito clara, deu a opinião que a gente pode trabalhar o convencimento de um novo posicionamento e nós temos que continuar esse debate. O representante do governo que estava aqui pediu licença a essa presidência para sair, antes de terminar que ele tinha outro compromisso e nós concedemos e se pedisse para ele ficar, ele ficaria. Então, ele não saiu sem pedir a essa presidência licença para se retirar. O governo do Estado esteve presente. agradeço o representante da FIENG, levo o meu abraço ao Flávio, o representante do CDL, levo o meu abraço ao Marcelo, que nunca se furtar de estar presente em todas as audiências em que essas entidades foram convidadas a estar presentes aqui para debater assuntos que, às vezes, foram espinhosos para elas, mas também de interesse. Enfim, nós estamos aqui para ouvir, para debater e encontrar que seja a melhor solução. eu, particularmente, defendo, quando eu escuto muito, Ana, falar das escolas de aviação, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, de qual eu presidi, deputado Vitório, há seis anos atrás, eu falava muito que as profissões estão mudando, tem muitas profissões que estão simplesmente desaparecendo. Semana passada, eu recebi representantes do setor bancário, cada vez menos o banco está contratando menos pessoas. Até segurança, agora, eles estão contratando, mas simplesmente porque não está tendo dinheiro mais. Eles querem acabar com a porta giratória e muitas agências que não existem mais dinheiro. Hoje, o dinheiro todo é em forma de cartão. Então, o banco, hoje, cada vez mais automatizado. Então, as profissões estão mudando de atividades. E, na aviação, nós precisamos sempre do... Eu utilizo muito a aviação, utilizo o aeroporto da Pampulha, utilizo o aeroporto de Confins. Então, a aviação, cada vez mais, é uma profissão que a gente vai precisar cada vez mais ter formação. Pessoas, pilotos, mecânicos, técnicos. Então, é uma profissão que a gente vai ter que... A gente ter essa formação aqui em Minas Gerais para formar profissionais da área, nós estamos na vanguarda, nós estamos avançados. Eu me lembro de uma viagem na Emirates, uma comissária conversando com ela, brasileira, nós temos mais de mil brasileiros, eu não lembro o número exatamente, mais de mil brasileiros só trabalhando na Emirates como piloto e com outras atividades que foram... Brasileiros que estão trabalhando em outras companhias fora do país. Então, a gente tem que preservar o que nós temos aqui. Mas o que a gente quer é continuar esse debate, ir ao governo do Estado, enfim, trabalhar... Eu sou um defensor das parcerias público-privada, defendo que o Estado não tem... e administra mal, essa é a minha posição, o Estado administra mal as coisas... empresas, eu sou 100% a favor das privatizações, é a minha opinião que tem... Há opiniões divergentes, por isso que é importante o debate, por isso que nós somos 77 deputados, que se todo mundo tivesse a mesma opinião, não precisava de 77 aqui, deputada Ana. Enfim, continuamos à disposição, viu, Ana, para a gente continuar o debate, deputado Vitório, que é da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, para a gente continuar esse debate sobre o sistema aeroportual de Belo Horizonte, o que eu vi aqui foi muito importante, vou lamentar de novo a ausência do representante da Prefeitura de Belo Horizonte, e indago ao deputado Vitório se ele quer fazer mais alguma consideração para a gente poder encerrar nossa reunião. Presidente, o primeiro é agradecer a presença de todos que estiveram aqui, acho que, como bem disse a Ana, nossa deputada, é o diálogo que fortalece os caminhos que nós vamos encontrar para resolver as coisas. Então, acho que foi um pontapé importante, é possível perceber aqui, com a presença da deputada federal Gleice, que a importância da bancada federal mineira também nessa discussão é fundamental, do ponto de vista prático, e aí, isso ficou muito claro aqui, a Assembleia Legislativa está tendo um papel de trazer o debate, mas a decisão é uma decisão federal. E eu aí, presidente, para encaminhamento, talvez, como Comissão de Desenvolvimento Econômico, meu posicionamento aqui no início foi claro, que eu sou contra o fechamento do aeroporto, falei isso e repito, as pessoas não são coisas, não se pode ter uma medida tão danosa como essa, com uma canetada, sem ouvir, sem dialogar. Como eu disse também, o que vai ser feito lá na frente, esse é outro debate, que nem está em questão ainda, não está nem posto. Então, eu queria sugerir, caso essa presidência ache que tem razoabilidade, de nós pudéssemos marcar uma agenda com o ministro mesmo de portos e aeroportos, Márcio França, para poder fazer um apelo, ao menos, de dilatar esse prazo para que a gente escuta as coisas, para que não termine nenhuma canetada a operação do aeroporto. Eu acho que isso é uma medida muito insana. Então, eu queria propor, se essa presidência achar que tem viabilidade, que nós pudéssemos essa comissão e a Brasília, ao ministro, engrossar o coro de que nós queríamos ao menos um prazo para que a gente debatesse, Ana Paula, mais profundamente esse fechamento. Há quem concorde com o fechar, quem não concorde, mas nós precisamos de ter prazo para poder discutir isso profundamente. Pode apresentar de forma verbal um requerimento e nós podemos votar aqui agora essa visita. Ótimo. Está colocado, presidente. Deputado Vitório, que a gente, até pela densidade e pela diversidade de opiniões sobre o assunto, não é muito hábito dessa comissão, eu acompanho a comissão já há alguns anos, mas acho que talvez fosse o caso de a gente fazer um grande debate público envolvendo todos os envolvidos nesse debate para que a gente pudesse ter uma opinião mais consolidada sobre, acho que, trazer os movimentos de habitação para dentro dessa questão. Acho que a gente poderia, talvez, esse presidente fique aqui para apreciação, e a gente pode apreciar isso na nossa próxima reunião ordinária, de fazermos, talvez, um grande debate público sobre essa questão envolvendo todas as áreas, todos os estudos, eu recebi aqui também contato da PUC Minas, acho que é uma instituição importante ser trazida para esse debate, e aí sim, a gente faria, Vitório, não descartando aí a conversa com o ministro, mas a gente faria uma mesa de debate ampliada, porque é muito ruim discutir um assunto com uma parte, sem outra parte, ou em uma audiência, em outra audiência, sem trazer todo mundo para esse mesmo contexto, e acho que, além das audiências, a gente tem um instrumento aqui na casa, que é o instrumento do debate público, que nos daria um dia de grandes discussões, poderiam ser organizados em várias dimensões, para que a gente pudesse sair, talvez, com uma participação altiva da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se me permita, deputada, e aí eu trago clareza que é o que eu estou pedindo, é só para que nós lutássemos para que a gente tenha um tempo para fazer isso, porque eu acho que, se a canetada for dada e começar o desmonte do equipamento, não há o que se falar mais de debate público lá na frente, eu acho que o prazo precisa ser dado. Então, eu queria só reforçar esse pedido, eu acho que essa comissão, ao ter a legitimidade de puxar esse debate, e o debate, ele pode caminhar, sim, para a sua proposta, que eu acho que é muito lúcida e legítima, de um grande debate público, mas nós vamos precisar dilatar esse prazo. Se a gente não fizer nada agora, infelizmente, não sei se lá na frente nós vamos ter a capacidade de debater com tanta profundidade como o caso precisa. Aí, presidente, você achar... Vamos colocar, deputado Adano, o requerimento do deputado Vitória em votação para fazer essa visita, e vamos também, esse debate, se você quiser colocar esse requerimento também em votação, a gente aprova, e depois a gente senta na nossa comissão e decide, vamos aprovar. Então, em votação, requerimento do deputado Vitória para fazer uma marcação de audiência em Brasília, os deputados que aprovam e a Marlissa, como estão, aprovado. Em votação, deputado, deputada Ana Paula para um debate público sobre a questão do aeroporto Carlos Pratos. Aprovado. Eu gostaria de fazer só uma adenda aqui à minha fala, que eu fiz questão de salientar aqui a presença da participação do governo do Estado e lamentar a ausência do representante da Prefeitura Municipal. Mas também gostaria de registrar que o governo federal esteve presente através do representante da ANAC e da Infraero. Então, os três representantes do Poder Executivo tivemos aqui o governo federal através da ANAC e da Infraero, do governo do Estado através da sua Secretaria de Infraestrutura e, faltando, então, só na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. retificando o requerimento do deputado Vitória na visita ao ministro Márcio França. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a novatura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.